Entre sambas e redes, os grandes sucessos da música brasileira, o torcedor também vai soltando o seu grito, o apoio ao São Paulo da grande massa presente aqui ao Morumbi. O torcido do Flamengo tá aqui no canto, normalmente aqui do lado de cá, do lado, assim, o senhor olhando na nossa visão aqui do campo, aqui na ponta direita do ataque que vai pro gol aqui da direita das cabines aqui do estádio do Morumbi. Você já viu o movimento lá nos vestiários, daqui a pouco vem São Paulo, vem Flamengo, vem a arbitragem, vem a decisão que você tá acompanhando com a gente aqui no Prime Vídeo. Vai ter tempo pra mais um número ainda. E agora os mantos sagrados sendo abertos, aqui à direita a camisa do São Paulo, à esquerda a camisa do Flamengo. Aí os dois times prontos pro jogo, prontos pra entrar em campo. Acelera aí o seu coração. Se você torce pro São Paulo, sabe que um empate garante. Se você torce pro Flamengo, a vitória é fundamental. Se você não é nem São Paulo, nem Flamengo, vai acompanhar certamente um grande jogo. Num domingo de sol, muito calor, mais de 30 graus. 35 graus, tava marcando. Agora há pouco o termômetro aqui no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Mas tudo pra ser um super jogo, uma super decisão. Começa com o resultado de 1x0 pro São Paulo, conquistado domingo passado no Maracanã, com o gol do Caleri. É o que dá a vantagem do empate pro São Paulo. Torcerdão do Flamengo veio. Pra dar o seu incentivo, o seu apoio, pra manter viva a sua esperança. Gabriel. Gabriel Barbosa. Gabigol. Gabi. Você decide como se chama ele. Agora é Gabi, né, na camisa. Hoje no banco de reservas. Arrascaeta de volta. Rossi titular no gol. São Paulo sem nenhuma mudança em relação ao time que jogou domingo passado. Os dois jogaram no meio de semana. O São Paulo perdeu do Fortaleza aqui no Morumbi. E o Flamengo empatou com o Goiás em Goiânia. E os dois jogaram com times bem diferentes. São Paulo não levou nenhum titular. Olha quem tá ali, rapaz. Senhor Antônio Oliveira. Popularíssimo e craque careca. Esse foi um dos maiores que eu vi jogar. Careca, com 18 anos, foi campeão brasileiro pelo Guaraní em 78. Depois, em 86, foi campeão brasileiro de novo pelo São Paulo. Jogou pelo Brasil as Copas do Mundo de 86 e de 1990. Foi jogador super importante da história do Nápoles, da Itália. Quando ele fez dupla só com o Maradona. Que só chamava o Careca de Antônio. Vinha passar férias na casa do Careca em Campinas. E esse craque do futebol brasileiro é quem vai trazer a Copa do Brasil de 2023 pro campo. Tá aí! Seja bem-vindo, craque careca! E ele se juntou a alguém lá que eu ainda não consegui identificar. Que me parece ser um personagem do Flamengo. É o Leandro. Acho que é o Leandro. É o Leandro. Esse aí, eu falei dos maiores. Mas o Leandro, Carlos Alberto e Leandro, os dois maiores laterais da minha geração. Leandro jogou naquele time do Flamengo dos anos 80. Campeão brasileiro da Libertadores. Campeão mundial. O Leandro foi titular absoluto da seleção brasileira de 82. O Careca não foi pra Copa porque ele se machucou uma semana antes quase da Copa começar. Aí o Leandro não foi em 86. Mas também foi craque de bola, Careca e Leandro. São Paulo e Flamengo muito bem representados por grandes jogadores da história dos dois clubes. Nessa final, os times estão em campo. Bonito, bonito espetáculo. Lindo espetáculo, torcedor do São Paulo, torcedor do Flamengo. Flamengo e São Paulo. Colorindo de vermelho, branco e preto, que é a casa do São Paulo. Mas o torcedor do Flamengo pega o vermelho e o preto e entra no embalo. Essa é a 35ª edição da Copa do Brasil. A primeira foi em 1989. O Grêmio foi campeão numa decisão contra o Sport. Nesta 35ª edição, o Flamengo tenta sua 5ª conquista. O São Paulo uma conquista inédita. O Morumbi está em festa, o futebol brasileiro está em festa. E o hino nacional do Brasil começa a ser executado. O Morumbi está em festa, o Flamengo tenta sua 5ª conquista. O Morumbi está em festa, o Flamengo tenta sua 5ª conquista. O Morumbi está em festa, o Flamengo tenta sua 5ª conquista. E no nacional, o brasileiro sendo executado no estádio do Morumbi para a grande decisão. E agora vai ter um show aqui da Esquadrilha da Fumaça. Não sei se vai ser antes ou depois, se eles vão botar a escalação, mas está prometida aqui uma passagem de aviões super-tucano da Esquadrilha da Fumaça. Mas agora a escalação do São Paulo. Rafael, 23, 13, Rafinha, Capitão 5, Arboleda, 35, Beraldo, 38, Caio, 29, Pablo Maia, 25, Alisson, 7, Lucas, 27, Wellington, Rato, 9, Caleri, 11, Rodrigo Nestor. Este é o time do São Paulo para a grande decisão. Jandrei, Diego, Wellington, Luan, Luciano, Michel, Ramos, Gabineves, David Alafranco, Juan Atana. Na reserva, o técnico Torival Júnior é o São Paulo jogando pelo seu primeiro título da Copa do Brasil. Enfrentando o Flamengo com quatro títulos conquistados. E em campo com Rossi, 17, 43, Wesley, 15, Fabrício Bruno, 4, Léo Pereira, 6, Ayrton Lumpas, 5, Eric Pulgar, 8, Thiago Maia, 20, Gerson, 14, Arrascaeta, 9, Pedro, 27, Bruno Henrique. Esse é o time escolhido e escalado por Jorge Sampaoli, que fica com o Matheus Cunha e o Santos e os goleiros. Mais Matheusinho, Rodrigo, Davi, Pablo, Felipe Luiz, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Gabriel, Cebolinha e o Luiz Araújo no banco de reservas. Novidades no time titular, o Rossi, o Thiago Maia, o Arrascaeta. E novidade no banco de reservas, a volta do Luiz Araújo. Passando agora a esquadrilha, os super tucanos da esquadrilha da Fumaça estão homenageando o patrono da aeronáutica brasileira, Alberto Santos Dumont. Não completaria 150 anos no dia 20 de julho passado, a Força Aérea de Defesa e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. E ajuda também, transportando órgãos, resgatando pessoas, auxiliando nas calamidades públicas. A esquadrilha passou. Braulio da Silva Machado apita, Bruno Rafael Pires, Bruno Bosquilha. São os bandeiras. O Braulio é de Santa Catarina, o Bruno Rafael Pires é de Goiás, do Paraná o Bosquilha, os três da FIFA. O Paulo César Zanoveni de Minas e a Fabrini Bevilá com a costa de São Paulo. Quarto e quinto árbitros. E lá no VAR, nós temos o Wagner Riuwey. O Wagner apita pela seleção da Paraíba. O Wagner Riuwey, que é o árbitro da Paraíba, que está no vídeo. Mas agora os cumprimentos. Bruno Henrique, hoje o capitão do time do Flamengo. Normalmente o Flamengo faz um trio, né? Era Diego Everton. Hoje está o Bruno Henrique como capitão. Vamos ver se o Flamengo for campeão, quem vai levantar a taça. No São Paulo vai ser o Rafinha. Grande jogador da história do futebol brasileiro. Rafinha, de Bayern de Munique. De Flamengo, né? Passou pelo Grêmio e agora está no São Paulo. Então, Braulio da Silva Machado apitando o jogo. Como eu disse, um quinteto da FIFA em campo. Ele, os dois bandeiras, quarto e quinto árbitros. E no árbitro de vídeo, também um árbitro da FIFA. Aí está o Wagner Riuwey com o Clareston Rios. Esse não é da FIFA, é um ex-assistente, né? Ele faz o trabalho de auxílio nas questões de impedimento no árbitro de vídeo. E o Pablo Ramon Gonçalves, do Rio Grande do Norte, também da FIFA. Mais uma imagem aí. Três, seis, sete. Sete tucanos da Força Aérea Brasileira participando também da festa Esquadrilha da Fumaça. Agora está quase tudo pronto. Agora está quase tudo por conta de 22 jogadores dentro do campo. Das ações dos dois treinadores na beira do campo. Da arbitragem, de coração, batendo forte, de talento individual, de entrega, de estratégia. A partir de agora é decisão. E nesse momento vai ser respeitado o minuto de silêncio que todos nós nos solidarizamos com a família, com os amigos. E nós, torcedores, com a Valeuska, a grande jogadora de vôlei, campeã olímpica pela seleção brasileira, que faleceu essa semana. Que a Valeuska descansa em paz. Que todos nós olhemos para as pessoas que estão com questões emocionais abaladas e às vezes a gente nem percebe. Descanse em paz, Valeuska. Bola em jogo para você, ligado para você, ligada no Prime Video. A decisão da Copa do Brasil começa e você passa a acompanhar cada um dos lances de São Paulo. Flamengo! 1 a 0 para o São Paulo, jogo no estádio do Maracanã, gol do Caleri. O Flamengo vai tentar a primeira arrancada com o Pedro, sai do gol, o Rafael! Primeira vacilada que rola, o Flamengo escapou. O Pedro foi para cima do Rafael, ganhou o Gerson de cabeça ali no meio do Arboleda. Ele botou na frente do Rafinha, ela bate no joelho do Pedro depois da defesa do Rafael. Mas já o primeiro momento para subir o torcedor do Flamengo, para deixar esperto o torcedor do time do São Paulo. No primeiro instante do jogo, a chance do Pedro. Flamengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores estavam no campo de ataque. O Rafael, que não é bobo nem nada, falou assim, todo mundo se manda daqui que eu vou quebrar essa bola. E joga lá para o campo de ataque. Brigou no alto o Caleri. Thiago Maia, ele fez o giro, o Arboleda. Toque de cabeça do Arboleda. Outra vez o Thiago. Momento tênis de mesa do jogo. Ninguém botou no chão. Bruno Henrique ficou no chão, queria a falta. Ele foi para o chão. O Caleri tentou a arrancada, boa trava. Do Léo Pereira. E o time do Flamengo começa a jogar com o Eric Pulgar. Wesley, de novo o Pulgar. Abriu o Bruno, pediu a bola. O Eric Pulgar preferiu o Gerson. Convocado ontem pelo Fernando Liniz para a seleção brasileira. Pega Venezuela e Uruguai. Na sequência das eliminatórias, depois de duas vitórias contra Bolívia e Peru. Aí o Arrascaeta. Dominou, girou. Bota o Wesley para correr, mas a bola correu muito mais. E o goleiro do São Paulo vai sair com um tiro de meta. Primeiro detalhe tático do jogo. O Gerson começa como meia pela direita, né? E não é o Arrascaeta quem joga como meia pela esquerda. O Bruno Henrique mantido na esquerda. O Arrascaeta por dentro. Lado a lado com o Pedro para marcar essa saída de bola. O Flamengo se posiciona bem adiantado para ser muito agressivo nisso que é parte fundamental do jogo de São Paulo. A saída curta. E agora o São Paulo opta por sair mesmo. Confiou no taco o time do São Paulo. Lançamento do Arboleda. Bobeou a defesa do Flamengo. Quase chegou a recuperar o São Paulo com o Lucas. Caiu, mas sem falta. Está clara aí a jogada. O Fabrício deu uma travada na bola. Impediu o drible do Caleri. Fica só o arremesso lateral para a equipe do São Paulo. Aqui no banco do São Paulo, o Kleber lamentaram muito porque o Lucas tromba com o Caleri, né, Kleber? E aí não deu para chegar mais na frente. Aí o Wellington Rato. Joga a bola com o Rafinha. Se mexe o Lucas. Outra vez o Rato. O Rafinha tentou fazer a bola passar entre as pernas do Bruno Henrique. Ele perdeu a bola, não perdeu a viagem. Deu um toque e derrubou o Bruno Henrique. É verdade que você vai estrear hoje de repórter de campo, Magno? Aqui estou, hein? É mesmo? Olhando tudo e todos. Inclusive o São Paulo. Que é outra experiência acompanhar as caminhadas dele, estando praticamente ao lado. Você tem aquele aplicativo que conta os passos diários? Eu acho que ele está com aquele relógio que conta. Eu vou perguntar no intervalo e ao final do jogo. Eu ouvi dizer que o aplicativo pediu para sair. Vem aí o time do Flamengo. A bola dominada pelo Pedro. Tentou um giro. Chegou o Arboleda. Tirou, recuperou o pulgar. O Wesley bota a bola na frente para o Gerson. Começando mais pela direita o Gerson. Trouxe para a canhota para fazer o cruzamento. Foi bem travado pelo Caio na hora. A bola ainda fica perto da área do time do São Paulo. Deu uma ajeitada. O Wesley outra vez com o Gerson. Segurou, gingou. Ele tem habilidade. Jogou no Wesley. Sai a cobertura do Beraldo. Chega também o Arboleda. O time do Flamengo, aparentemente, nesses primeiros cinco minutos de jogo. Toma a iniciativa. Aparentemente, o que eu digo é... Tem a ideia de tomar a iniciativa mesmo. O São Paulo vai encarando. Está jogando o jogo. Se é para defender, defenderemos. E o Flamengo atacaremos. Está 1 a 0 para o São Paulo o jogo. O resultado do Rio de Janeiro. Esse 1 a 0 que você vê ali no placar, que é, obviamente, o resultado da primeira partida. Aí o Arrascaeta recebeu. Tentou e não conseguiu o drible. A bola fica tranquila para o goleiro Rafael. Cada vez que o São Paulo pega na mola, o torcedor tricolor dá aquela aliviada, aquela cantada. O som da torcida do São Paulo continua. Agora está num ritmo um pouquinho mais baixo. O torcedor do Flamengo, insisto, está aqui. Mais ou menos onde é a ponta direita do São Paulo nesse primeiro tempo. Aí o Léo Pereira. Jogou a bola no Wesley. O Braulio da Silva Machado viu falta do Nestor em cima dele, parando o jogo. Já movimenta o time do Flamengo com o Léo Pereira. Recebe o Ayrton Lucas. Fabrício Bruno. Agora é hora do São Paulo ameaçar uma pressãozinha. O Nestor foi lá. Já não chegou tanto para fazer a pressão no meio-campo do São Paulo. agora sim ficou apertado o goleiro Ross na adiantada que deu o Pablo Maia. O Flamengo pega a bola no meio do campo. O jogador do São Paulo ficou no chão. O Alisson pedindo falta. O Pablo Maia estava fora de posição. O Flamengo tenta aproveitar. Bola com o Wesley. Está o tempo todo no campo de ataque. Fechado demais o cruzamento. Firme, seguro. O goleiro Rafael. Que é um dos mais utilizados pelo Dorival Júnior na temporada. Pedido aqui no banco. Aquecimento mais forte para os zagueiros. Alan Franco e também o Diego Costa. São 50. O Arboleda. O Arboleda. São 51 jogos do Rafael. Jogador com mais jogos disputados pelo São Paulo na temporada. O São Paulo que disputou 55 no ano. Agora, essa informação do André acelera o aquecimento dos zagueiros. Alan Franco e o Diego Costa. Já chamou o Diego. Não vai dar para o Arboleda. Que notícia ruim para o torcedor do São Paulo e para o Dorival Júnior. Sendo consolado por praticamente todos os jogadores à volta. É, porque parece que é uma questão muscular. Porque, assim, eu não vi nenhuma pancada. O Rafael confirma a necessidade de substituição. O Rafinha pede aquele tempinho, mas não vai dar para ele, não. Arboleda com 7 minutos de jogo. O Dorival Júnior vai precisar mexer. Diego Costa agora já vai cair no choro o Arboleda. O Arboleda teve machucado. Ele se machucou jogando pela seleção do Equador, né? Na primeira rodada das eliminatórias. Na segunda rodada das eliminatórias. Ele se recuperou. Ele veio, fez um tratamento intensivo, se recuperou. Jogou o jogo do Rio. Não jogou contra o Fortaleza e agora sai com a mão ali no músculo posterior. esse músculo de trás da coxa. Nessa hora ele já estava com a mão. Arboleda fora, Diego Costa em campo. Sim. A questão do Arboleda foi, ele fez o exame, não teve lesão, mas ele estava com fibrose na coxa. Isso incomodava, dava dores. E antes, na semana do jogo do Maracanã, o Arboleda falou, está com muita água, está mais, isso dói, mas vou para o jogo. E foi para o jogo de fato. Só que agora voltou a sentir exatamente o mesmo lugar. Torcedor do São Paulo dá uma força para ele, grita o nome do Arboleda. Substituído, portanto, o zagueiro do São Paulo, importantíssimo zagueiro do São Paulo, equatoriano Arboleda. 34 jogos no ano, um gol marcado. Aliás, fez uma partida, ele e o Beraldo, jogaram muito lá no Rio. E agora o São Paulo é obrigado a mexer na sua defesa com menos de 10 minutos. Estamos com 9 agora. Vem a arrancada do time do São Paulo tentando o Alisson, a jogada ficou no chão, o Juiz vai marcar a falta. Foi o Lucas que veio para a jogada, a falta foi cometida em cima dele. Já meteu a mão esquerda no braço direito do Lucas, o Thiago, e cometeu a falta. Essa é só para a falta? Você falou que era para tomar cuidado com o excesso de cartão, Salveu. Principalmente cartão amarelo por reclamação. Isso é só falta, Kleber, bem posicionado o Braulio, bem marcada a falta. Falta para o time do São Paulo. Diego Costa em campo, Arboleda machucado, deixa o campo. São Paulo obrigado a fazer uma primeira substituição no comecinho do jogo. Lucas Moura e Wellington Rato para a cobrança da falta. Bateu o Lucas, foi forte, foi bem aberto. Ela vai para dentro da pequena área e o argentino Rossi faz a defesa. Rossi jogou no Boca, estava no futebol árabe, ficou um pouquinho lá. Rafa está por dentro de tudo do futebol árabe, né? Ele ficou um pouquinho lá, agora está... Acho que ele chegou para ser titular, é que o Matheus estava em uma fase boa, né? É, acabou chegando antes do próprio São Paulo, né? Então ficou essa dúvida sobre quando e se ele seria utilizado. O Matheus andou falhando um pouco mais. passou a ser mais cobrado pelo próprio torcedor, não deixa de ser uma escolha que chama atenção para uma volta de final, já que ele só teve o jogo do meio da semana. E o efeito saia e arboleda entre o Diego? O Diego é um cara que tem liderança, considerado uma grande revelação do São Paulo. Numa decisão assim, pode ter algum efeito ou você acha que o Diego está preparadaço para o jogo, tirando os imponderáveis de uma partida? É, o Diego está preparado até porque já teve sequência como titular em outros momentos do São Paulo. Mas o arboleda é hoje o zagueiro que melhor protege a área no São Paulo. Então é principalmente para um jogo que o Flamengo vai se lançar, você tem esse zagueiro que ganha duelo aéreo, que se impõe dentro da defesa, que tem essa liderança e que é um titular absoluto, é claro que faz falta. Eu estou falando dessa imposição na área porque o Beraldo para mim é um zagueiro mais técnico, né? Zagueiro de muito potencial, de ótimo passe para a saída de bola, mas o arboleda é esse símbolo da defesa dentro da própria área. E Kleber, o arboleda está muito frustrado aqui, está muito triste no banco. Todos os jogadores reservas aqui vieram dar uma força para ele, abraçar ele. Chegou um momento até que ele botou a mão no olho, mas está muito chateado aqui no banco. Ah, terrível, né? Com menos de 10 minutos, 7 minutos, você se machuca num jogo decisivo, um título que o time pode conquistar, pode conquistar sem ele também, mas é claro, o cara quer estar lá no campo, suando a camisa no campo. O juiz vai dar um pé alto, uma jogada perigosa. Quando a bola foi tocada no Pedro, ele dominou, ela subiu, ele está dando jogo perigoso, esse é o sinal do jogo perigoso, o que significa dizer que a bola, que ele não acertou o adversário. E de fato, parece que não há um choque, né? Quando é assim, risco é jogada perigosa, se acerta é falta. Contato físico no adversário, falta. Como não teve esse contato físico, só levantou o pé, dois lances, bem marcados. Claro que uma falta no campo de ataque tem pouca importância se é um ou dois lances. Mas isso serve também se for lá na entrada da grande área no campo de defesa. Sai jogando o time do São Paulo com Rafinha. Faz o lançamento buscando o Caleri. Quando a bola tocou no chão, o Caleri achou que ela teria mais força. Já girou para correr, o Léo Pereira faz o corte, o arremesso para o São Paulo. Dorival Júnior mais agitado aqui, faz correções na movimentação do time do São Paulo. Rafinha vai para a bola. Se aproxima o Wellington Rato, abre um pouco mais o Lucas Moura. Na dúvida o Rafinha. Minha mãe mandou jogar nesse daqui, jogou no Lucas Moura. Ele faz o giro, escapou bem do Léo. Tentou a devolução, a bola quase chegou em boa situação para o time do São Paulo armar a jogada ofensiva. Recupera o São Paulo, o Pablo Maia. O Pablo ficou reclamando de falta. eu acho até que ele percebeu que pode ter tido uma jogada faltosa, mas na dúvida São Paulo está com a bola da lei de vantagem. Mas não foi vantagem, a falta foi lá na frente. Fica para a outra. Rafinha. Rafinha trabalha com o Diego Costa, time do Flamengo, volta a adiantar. Parece o São Paulo já ter conseguido diminuir a temperatura do jogo com 35 graus, mas você entendeu, né? Flamengo começou apertando muito, São Paulo tinha pouco a bola no pé, agora o São Paulo já está conseguindo ditar mais ou menos ele o ritmo do jogo. Fabrício Bruno está dizendo que não fez falta, o árbitro está dizendo que ele mandou a mão no Caleri. E vai ser cobrada a falta para o time do São Paulo. não rolou muita coisa não e a bola vai ser reposta mais uma vez pelo São Paulo. Jogou atrás para a movimentação no meio do Alisson, o Rafael toca com o Diego Costa, o Wellington Rato fica bem aberto, fora ainda da sua imagem, aqui na direita está o Rafinha, na direção dele praticamente o Wellington Rato. Rafinha até olhou para o Wellington, a marcação do Ayrton Lucas apertou, o São Paulo prefere de novo começar com o seu trio ali na saída de bola, nesse instante o goleiro Rafael e os zagueiros Beraldo e Diego Costa, o Beraldo que é bom de bola já movimentou para o Nestor, do Nestor a bola vai para o Caio, tentou e não conseguiu o toque de primeira o Lucas recuperação de bola do time do Flamengo com o Léo Pereira jogando com o Pulgar. Jogou nas costas do Ayrton Lucas que iria a bola mais na frente. Rafa, cada vez mais eu estou me convencendo que o o homem do tempo do jogo é o São Paulo, do tempo e temperatura. Quem esfria o jogo é o São Paulo. E a melhor forma de esfriar é ficando com a bola, coisa que teve dificuldade para fazer nos primeiros minutos, o Flamengo foi muito agressivo, hoje é um Flamengo um pouco mais estruturado no sentido de mais equilibrado, mantém mais a sua linha de quatro na defesa com os dois volantes, a não ser nos momentos em que sobe para pressionar os primeiros passos, como vai tentar fazer agora. Nesses momentos os volantes do Flamengo sobem. faz o lançamento o Rafael. A briga do Wellington não deu certo para ele. Deixa eu te dar uma dica agora aqui, as ofertas do dia das crianças na Amazon começam amanhã. Aproveite até 70% de desconto em livros infantis, 30% em brinquedos e tudo que a criançada merece. E você que é prime, tem frete grátis. Amazon, tudo para você de A a Z. Pedro chegava, Rafael nem brinca. Ayrton Lucas recebe de volta depois do arremesso do pulgar. Léo Pereira com o Fabrício. Se eu estou vendo certo aqui é estatístico, o Flamengo ainda tem mais posse de bola do que o São Paulo. 52% do tempo do jogo. São Paulo com 48%. Mas do jeito que começou para o jeito que está agora, claro que o São Paulo passou até mais a bola. E o primeiro cartão amarelo surge. Agora não é jogo perigoso. Agora acertou a cabeça do pulgar o Alisson. Salveu. Indiscutível o cartão amarelo. Realmente não atingiu a bola, levantou o pé. E o local onde atingiu, né, Kleber? Atingiu a cabeça. O cartão amarelo é correto. Esse não dá para economizar. Você come no Zacartan é só por reclamação. Mas esse tem que mostrar. O cartão amarelo aplicado pelo Braulio da Silva Machado ao Alisson, meio campo de São Paulo. Oi. Eu conversei com o Braulio antes do jogo e ele estava falando da importância de apitar uma final, aquela coisa do merecimento. Estava fotografando tudo. Eu perguntei, falei, você está fazendo um diário, professor? Ele falou, criando memórias de um dia importante. aí a bola dominada pelo Wesley. Gerson recebeu de volta. Fica a bola com o Thiago. Ayrton Boa bola para o Gerson. Deu o drible e ficou na cara do goleiro. Sensacional, Rafael. Voltou a bola para o Bruno Henrique. No meio, Arrascaeta. O Gerson ficou caído em posição de impedimento. O Flamengo chegou tocando a bola, mudando o lado do jogo e a movimentação do Gerson. Dá uma olhada. Olha como o Gerson aparece aqui. Saindo da direita, vindo para a esquerda, deu um belo corte e o pé esquerdo do Rafael. Espetacular! Grande drible do Gerson para cima do Beraldo. Ele é canhoto, tentou de canhota bater. Ele quis, você viu pela movimentação, ele tentou dar o efeito da bola para ver se tirava do goleiro. Não conseguiu dar o efeito, ela saiu reto, mas o Rafael estava ali em cima e com a perna esquerda faz o que me parece ser a principal defesa do jogo até agora com 19 minutos passados. O Flamengo tenta voltar. A Rascaeta recebeu do Gerson. Tocou um pouquinho mais atrás para o Fabrício Bruno. Abertura para o Wesley. Chegou para fazer a marcação o Nestor. O Flamengo conseguiu criar a jogada do Arrascaeta para o Gerson. Pediu a bola na frente do Wesley. O Gerson tentou o drible e a bola foi desviada. Saiu. O Bandeira está dizendo que o último toque foi no jogador do Flamengo e, portanto, é tiro de meta para o time do São Paulo. O Gerson nessa bola que ele tenta fazer a jogada ele nem conseguiu passar e se vai para a bola o Wesley estava impedido. Por isso que ele nem foi com muita vontade porque ele estava em posição irregular. Mas o Flamengo chegou com uma boa possibilidade. São duas defesas importantes do Rafael já no jogo. Logo de cara aquela cara a cara com o Pedro essa mais difícil cara a cara com o Gerson. Muito bom o movimento do Gerson. Ele começa como meia pela direita mas é fundamental essa aproximação essa liberdade e no que entra em diagonal gera dúvida para todo mundo na defesa. O Diego tinha saído na marcação ao Pedro ficou um espaço o Beraldo chega um pouco atrasado para cobrir chance clara do Flamengo. São Paulo tenta responder na bola desviada pelo Caleri antes do Lucas chegou o Fabrício Bruno Pedro disputou a bola ali com o Pablo Maia também com o Diego José da falta do Pedro não deu falta mandou seguir porque o São Paulo fica limpo com a bola com o Caio Paulista ele se manda abre o Nestor Caio toca para o Rodrigo Nestor tem um pouquinho mais atrás o Alisson mas viu a boa infiltração do Caio grande chapéu entrou na área mais uma toca na hora que ele armou para cortar veio o desvio do Wesley e tirou a chance do Caio abriu uma loja mesmo dois chapéus é bom de bola esse Caio Paulista hein São Paulinos reclamaram de um eventual toque primeiro lance pareceu limpo na bola a posição é legal do Nestor sai do gol o Rossi para funcionar como zagueiro boa bola do Wellington olha o São Paulo tentando responder aí é um susto aplicado pelo Flamengo Nestor arrumou foi por aí que saiu o primeiro gol ele fez o cruzamento a bola não chegou nem no Caleri nem no Rato tirou o Ayrton volta para o time do São Paulo aí o Alisson jogou para o Pablo Maia de novo com o Alisson tem o Beraldo em boa situação torcedor do São Paulo solta a voz Diego Costa toca para a Rafinha Flamengo agora recua de primeira o passe do Wellington se antecipou bem o Lucas ganhou na primeira do Léo Pereira encarou de novo fez o cruzamento inversão total dominou o Caio jogou a bola para o Caleri arrumou no meio o Wellington o Rato não conseguiu ajeitar voltou para o Alisson o primeiro drible ele fez foi para o fundo a bola desviada na zaga não conseguiu o São Paulo fazer o cruzamento tenta respirar o Flamengo São Paulo não dá não toma a bola Caio Paulista cruzamento não consegue desviar o Caleri nem chegou na bola agora é a hora do sufoco São Paulino e aí já não solta mais a voz canta e canta alto vibra e vibra forte o torcedor do São Paulo e o jogo para com uma falta marcada do Pablo Maia parece uma disputa corpo a corpo mas isso que não é aí a jogada do Caio Paulista nossa se o Caleri toca o Rossi já tinha ido e aí aquela exposição de chapéus e limpo o Wesley nem trombou com ele totalmente essa imagem aqui ela até esclarece melhor né Kleber vai ver que realmente tem um contato e bom posicionamento do Brawler a torcida está reclamando agora porque o árbitro está marcando uma falta ele está dando de novo pelo que eu estou vendo um jogo perigoso do Pulgar o torcedor do São Paulo acha que o Pulgar como o Alisson acertou o adversário mais uma vez entendeu que não houve o choque o Brawler da Silva Machado quando teve o choque do Alisson ele deu o amarelo para o Alisson por isso que a torcida do São Paulo estava cheando enquanto você estava vendo ali os replays aí o Wellington Rato faz a virada de jogo para o Caio Paulista começa a aparecer o Caio Paulista subindo para o ataque acompanhado pelo Gerson joga a bola atrás para o Alisson o Alisson hoje está fazendo mais um um lado esquerdo ele que normalmente faz o lado direito aqui do meio campo como se encaixou bem nessa função o Alisson que dos jogadores atuais assim a conta é feita de 10 anos para cá vamos ver esse lançamento feito lá para o Caleri brigou com ele o Fabrício Bruno pega o rebote o Nestor Nestor tocou para o Wellington Rato lá vai o time do São Paulo se movimenta o Lucas sai na marcação dele o Thiago Lucas trabalhou para o Nestor na hora do cruzamento a bola foi afastada pela defesa do Flamengo chegou o Diego não conseguiu jogar para longe Arrascaeta foi tocado foi tocado diz o árbitro pelo Pablo Maia e o árbitro está marcando esta falta aí do Pablo em cima do Arrascaeta e deu cartão amarelo para o Pablo Maia para tudo isso pela falta pela falta tática a gente vê que a equipe do São Paulo não estava com a zaga bem posicionada o Arrascaeta de frente para o gol por impedir aquele ataque isso é para cartão amarelo impedir um ataque falta tática porque eu estava falando que o Alisson é o jogador com o mais número de jogos disputados em Copa do Brasil de 2015 para cá ele está fazendo hoje um jogo de número 52 sabe quem é o segundo? Arrascaeta com 49 e hoje 50 jogos pela Copa do Brasil está aí o Uruguai que pode hoje se o Flamengo ganhar a Copa ele vai conquistar o seu quarto título e se igualaria assim ao Zinho e ao Roger o Roger foi três vezes campeão pelo Grêmio e uma pelo Fluminense o Zinho foi pelo Flamengo pelo Palmeiras pelo Grêmio e pelo Cruzeiro os dois tem quatro títulos o Arrascaeta tem dois pelo Cruzeiro e um pelo Flamengo mais uma amarela Rafinha agora ele foi reclamar com o árbitro Rafinha o jogo está parado agora para a hidratação dos jogadores aliás o Flamengo solicitou duas paradas no primeiro tempo mas a princípio a gente só vai ter uma e o Rafinha foi reclamar com o Braulio terceiro cartão que o São Paulo recebe e é uma insatisfação muito grande com a arbitragem por parte do São Paulo então um cartão amarelo para o Rafinha por reclamação um para o Alisson e um para o Pablo Maia por faltas está aí o cartão o Braulio da Silva Machado já não está mais muito econômico esse é o cartão que ele tem que saber administrar em uma final é final de competição usa o escudo dele FIFA usa a experiência dele para resolver esse problema no diálogo na advertência verbal é gastar cartão de forma exagerada e olha para o São Paulo é importante tomar cuidado primeiro porque é cabeça os dois volantes e mais o lateral direito se a gente for pensar em duelos diretos o Rafinha tem o Bruno Henrique pela frente e já está amarelado o Pablo Maia é quem está acompanhando o Arrascaeta e está amarelado o Alisson é o volante que muitas vezes dita o momento de subir de ser mais agressivo está no setor em que cai o Gerson já amarelado é um ponto de atenção para o São Paulo você falava do Alisson hoje pela esquerda acho que o Pablo Maia à direita tem muito a ver com tentar fechar o espaço do Arrascaeta a sua reserva para o hotel mais lendário está disponível do mundo de John Wick a série O Continental já chegou aqui no Prime Video você é amarelo você está de sábado então cartão amarelo para o Rafinha o jogo parado jogo parado com 26 minutos então não deve estar dar tempo de mais uma parada só seria mas acho um pouco provável 0x0 o placar o time do Flamengo tenta o ataque Fabrício Bruno jogou a bola para dentro da área então só para recapitular logo que o jogo parou o Rafinha tomou o cartão amarelo por reclamação depois ele reclamou mais ainda o Alisson e o Pablo Maia por causa de faltas vem aí o time do São Paulo na arrancada do Lucas botou a bola na frente ele está meio isolado fica em dificuldade vai ter que fazer uma jogada muito individual aí dá uma forçada na falta e com todo o respeito ao jogador do Flamengo que fez a falta acho que foi o Fabrício Bruno os dois chegaram mas o Lucas tinha que levantar e agradecer obrigado porque eu estava aqui cercado apertado ninguém do meu time perto de mim aí o Fabrício foi lá e resolveu a vida do Lucas cometendo a falta em cima do Camisa 7 do São Paulo Lucas não tem nada com isso São Paulo não tem nada com isso vai para uma cobrança de falta que pode ser perigosa no campo ofensivo do time tricolor do Morumbi estádio do Morumbi com mais de 60 mil pessoas dia de decisão domingo de título quem vai dar a volta olímpica nesse instante a taça está com o São Paulo está ganhando o jogo por 1 a 0 o empate é do São Paulo se perder o jogo por um gol de diferença ainda tem a possibilidade nos pênaltis Flamengo só é campeão com bola rolando se rolar se ganhar por dois gols São Paulo vai para o campo de ataque falta cobrada pelo Wellington Rato ela viajou Caleri não conseguiu botar muita força apesar de ter vencido no alto a disputa a cabeçada ele não conseguiu tirar do goleiro Rossi de argentino para argentino aí mais uma vez o Rossi fazendo repetimos o segundo jogo dele pelo Flamengo desde que ele chegou foi titular quarta-feira contra o Goiás e hoje o Matheus Cunha e o Santos estão no banco e ele titular Rafael falando em goleiro esse chegou e resolveu a questão nesse momento São Paulo não fala pelo menos eu não ouço falar em goleiro porque o Rafael está dando muito conta do recado o Kleber está muito consolidado e já é considerado uma das lideranças do elenco de São Paulo uma liderança silenciosa não é uma cara de falar muito que é outra questão bem importante mesmo principalmente para goleiro aí o Wesley mais uma vez o lateral do Flamengo vai para o campo de ataque tentou gingar gingou caiu e como diria a minha avó a sua avó caiu de Maduro não aconteceu nada Caleri não dominou a bola jogou para o alto Fabrício Bruno também o Lucas não teve domínio agora o Flamengo bota no chão com o Thiago Maia e vai sair jogando com o Léo Pereira no relógio mais de 30 minutos é o primeiro tempo do Morumbi Ayrton Lucas bota na frente conseguiu atrapalhar a ação dele o Rodrigo Nestor que agora veio aqui pelo lado direito e o Wellington Rato foi lá pelo lado esquerdo dá uma mexida muda os lados dos seus jogadores agora vai tomar um cartão amarelo gratuito gratuito o Léo Pereira bobo bobo se há uma coisa que juiz não tolera e você que foi um grande árbitro de futebol Magno Navarro é quando o cara bate você joga a bola assim no chão eu fico completamente chateado e magoado com essa atitude e amarelo e amarelo 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 que você diz você fica encolhidinho também com vontade de chorar ele me magoou mas não tem muita escapatória e quando o placar está 3 a 0 em cartões amarelos para o adversário é a melhor coisa que o árbitro pet aí é um cartão facinho facinho de aplicar vai para a cobrança o Rafinha você começa a olhar números do jogo está 51 a 49 agora para o São Paulo em posse de bola São Paulo já está mais com a bola dois chutes para cada lado poucas faltas 10 5 para cada lado vem aí o time do Flamengo tentou arrumar a bola uma rascaeta joga para o alto o Diego faz a proteção o Thiago Maia vem o Lucas em cima dele estou dando esses números para perguntar daqui a pouco para o Rafa se o São Paulo está controlando o jogo do jeito que a torcida do São Paulo quer hein Rafa não não está não e esses amarelos ligam o sinal de alerta também o Flamengo foi o time mais perigoso até agora teve as duas principais finalizações do jogo o Rafael já precisou aparecer o melhor momento do São Paulo foram 5 minutos antes da parada para a hidratação foi o período em que o São Paulo botou a bola no chão e conseguiu criar acelerando pelos lados gerando aquela indefinição entre zagueiro e lateral que foi exatamente onde o São Paulo castigou no jogo da ida especialmente no setor entre Fabrício Bruno e Wesley hoje o só aconteceu uma vez e aí o time do Flamengo chegando o Pedro saiu da área então o Rafael Oliveira disse que o São Paulo não está com o jogo sob controle mas está igual é isso? está igual o jogo é bastante equilibrado o início foi mais do Flamengo depois do São Paulo antes da parada técnica teve seu melhor momento agora está bem equilibrado e o time do Flamengo vem para o jogo o São Paulo está com a vantagem de 1 a 0 na decisão da Copa do Brasil vai ganhando tempo minutos para se aproximar da primeira conquista da Copa do Brasil o time do São Paulo chegou bem ali na travada o Beraldo garoto mas tem uma personalidade uma firmeza Arboleda que se machucou hoje com 7 minutos saiu nessa semana Beraldo Beraldo é craque e ele toca a bola para o Diego Costa exatamente quem entrou no lugar do Arboleda o Pedro vem apertar o Rafael o Rafael não se assusta toca a bola para o Diego Diego fica com o Pedro bem perto dele por isso a bola mais esticada e fica sossegada para o peito do Léo Pereira Tiago Maia Gerson pediu na meia de primeira ele movimentou tentando esticar a bola a pé o Arrascaeta esticou demais no entanto hoje é o confronto final no campo e na nova temporada de A Roda do Tempo assista aqui no Prime Video caminhando para 35 minutos da etapa inicial no Morumbi 0x0 o placar Copa do Brasil vai ter hoje mais um campeão o campeão da 35ª edição a bola do Rafael e Rafinha não se entenderam o Rafinha não gostou do passe do Rafael ele tentou um tapa de primeira acabou dando a bola de graça para o Flamengo e o Ayrton Lucas vai para a movimentação Bruno Henrique fica bem encostado na linha de fundo Tiago Maia se apresenta o Pedro se movimenta lá dentro da grande área é em cima do Pedro a bola ele tentou o desvio não percebeu exatamente quem estava chegando o Beraldo então não vacilou já jogou a bola para a linha de fundo ele estava até com boa distância do mais próximo jogador do Flamengo mas vai pensar isso dentro da grande área em jogo final joga simples e o escanteio vai ser cobrado pelo Arrascaeta Fabrício Bruno Bruno Henrique Pedro Pulgar Léo Pereira os jogadores do Flamengo lá dentro da grande área cruzamento feito Rafael firme lá em cima para fazer a defesa o Arrascaeta está chegando hoje a 420 jogos na carreira dele aqui no futebol brasileiro boa bola para o Lucas grande drible do Lucas escapou do Tiago escapou da falta a bola espirrada ficou com o Wellington Rato arrumou para a canhota rolou para o Nestor outra vez para o Wellington ameaçou bater para o gol e ela passa perto passa zoomindo ali no ouvido do Rossi o torcedor do São Paulo quase soltou o grito de gol pancadona cinco gols na temporada tem o Wellington Rato está entre ali os principais artilheiros do São Paulo na temporada e é junto com o Luciano só dois gols cada um são os artilheiros do São Paulo na Copa do Brasil brigou lá no alto o Arrascaeta ganhou do Pablo Maia jogou a bola para o Pedro Pablo Maia vai de novo no combate sem falta Pedro ficou desapado no chão sem irregularidade bola para o Alisson recebeu do Caio Paulista o Caio já abre na esquerda serve como opção são dois do São Paulo o Nestor e o Caio fica a bola com o Nestor faz o cruzamento a bola vem muito aberta não conseguiu o Caleri mas reaproveita o Wellington Rato dominou segurou Rafinha na ajuda com o Rafinha o Bruno Henrique boa boa jogada Rafinha no cruzamento desvio de cabeça do Léo Pereira a bola voltou para a tentativa e uma tentativa boa do Lucas que de novo dá uma levantada na torcida do São Paulo era o que dava para fazer né Lucas a execução é bonita se ela entra o Murumbi entra em campo e você falou sobre levantar a torcida o Lucas tem um papel muito importante nesse sentido agora foi na finalização mas as arrancadas a mudança rápida de direção já foi para cima do Léo Pereira agora há pouco foi para cima do Thiago Maia quanto mais Lucas mais o São Paulo entra no jogo e ganha confiança quem até agora para mim é o destaque do primeiro tempo é o Gerson o Gerson está conseguindo ocupar um espaço que o São Paulo ainda não identificou muito bem se a gente for olhar o Alisson sobe para pressionar o pulgar e as costas do Alisson se posiciona o Gerson o Caio Paulista centraliza ou marca o lado é a dúvida que o São Paulo tem nesse primeiro tempo aí o time do Flamengo tentou com o Bruno Henrique ela espirrou ficou com o Beraldo o Wellington Pablo Maia começa com o Caio Paulista o Gerson em cima dele só um tapinha para a movimentação do Alisson o próprio Gerson volta para cercar o caminho do Alisson obrigar o São Paulo a recuar a bola voltou então para o seu campo de defesa de uns tempos para cá de muito tempo até para cá o futebol tem aquela história do espelhar o técnico diz vamos espelhar o adversário que é jogar mais ou menos no mesmo esquema Léo Pereira conseguiu fazer o desvio o Ayrton não conseguiu o domínio depois do esforço do Thiago Maia o São Paulo recupera com o Wellington do Wellington a bola vai até o Caio Paulista o Alisson passa fica mais à frente um pouco o Rodrigo Nestor chega pela meia o Pablo Maia é para ele a bola tentou a jogada curta com o Wellington Rato voltou no Alisson faz o cruzamento bola para dentro da grande área ninguém tocou nela ninguém tocou nela eu estou falando disso de espelhar porque assim mal comparando eu não sei se o Rafa tem a mesma visão o São Paulo ele botou o Gerson para fazer mais ou menos com as características diferentes o que faz o Wellington aí você tem centralizados ali o Lucas e o Caleri do lado o Arrascaeta e o Pedro o Bruno Henrique mais aberto do outro lado o Nestor também jogadores com características diferentes então eu não sei se é um jogo de pouco meio campo Rafa é e na prática essa questão de espelhar hoje no futebol não só brasileiro mundial a grande maioria das equipes atacam em 3-2-5 3-2-4-1 coloca geralmente um lateral se transforma em ponta o outro joga bem aberto um meia vem de fora para dentro é um padrão do futebol mundial hoje na maneira de atacar e sim por dentro a gente vê uma batalha muito grande principalmente porque falta espaço tem sempre muita gente chegando para pressionar vai sair jogando o time do São Paulo com o Diego Diego Costa a bola longa Caleri vai brigar no corpo ali com o Fabrício Bruno bota a bola no chão o Wellington Rato tem dificuldade eram 3 do Flamengo praticamente cercando o Arrascaeta não conseguiu o domínio mas a bola deu certo para o time do Flamengo do Pedro para o Arrascaeta pulgado boa bola para o Pedro olhou para o gol para chutar e agora foi a vez daquele da torcida do Flamengo passou perto cortou a bola aí ele olhou para o gol e falou deixa comigo sabe quando assim as vezes o meio campo está congestionado apertado aí o cara abre um espaço é isso para mandar a congestão nasal para longe conte com Vic Vaporubi alívio em menos de 2 minutos e por até 8 horas respira fundo e joga foi mais bonita a execução do que ela passou perto do gol mas você viu que o goleirão não fica esperando não né foi para a bola o Rafael relógio com mais de 42 minutos daqui a pouquinho os momentos finais do primeiro tempo vai ter pelo menos mais 2 né da paralisação para hidratação e mais 1 ou 2 para o final do jogo é quando o dia está assim o dia não né a temporada né os últimos dias temperaturas todas a mais de 30 graus com alertas cuidado com o calor parece até maluco falar isso aí mas está moninho o jogo aí Rafa é e até tem esse fator também né como botar uma intensidade máxima num calor do jeito que está então também tem esse lado agora é um primeiro tempo muito equilibrado né é um primeiro tempo com cara de final até aqui e vamos ver até que ponto o Flamengo vai se lançar pela necessidade pode tornar o jogo mais aberto no segundo tempo também o Cléber ele deu uma melhorada boa viu aquele calor absurdo que estava aquele forno está até batendo um ventinho aqui de vez em quando mas melhorou muito do que era no começo do jogo eu ia falar exatamente isso eu ia te chamar para dizer assim você está ficando bravo você já está acostumado com o calor mais ou menos né quando é daquele jeito desidratando igual estava aí você começa a ter alucinações e ver coisas Cléber aí está o sempre criativo às vezes imaginativo às vezes com miragens o desértico Magno Navarro agora vou completar um oásis na comunicação brasileira ó que isso aí é você que está delirando exatamente aí é você que está vendo demais por favor um gole d'água que deixa eu dar hidratado vem aí o time do Flamengo com o Pedro botou a bola na frente rolou para jogada pela direita da tarde Bruno Henrique para o gol gol Bruno Henrique gol do Flamengo e não é viragem não é visão é uma jogada de novo pela direita chega o Pedro aí a posição é legal Pulgar bateu na bola a posição é legal o goleiro desvia ela bate na trave e volta o Bruno Henrique chuta a bola a bola bate no Bruno Henrique não importa para o torcedor do Flamengo o que importa é que ela toca na perna de Bruno Henrique e vai para o fundo do gol Bruno Henrique Bruno Henrique camisa 27 decisivo presente na hora certa no lugar certo no final do primeiro tempo abre o placar para o Flamengo e muda o cenário para a segunda etapa do jogo o Flamengo teve muita chance lá pelo lado direito com o Gerson o Wesley sempre no ataque agora aparece o Pulgar para bater cruzado o Rafael ainda dá um desvio sutil para evitar o gol caprichosa essa é a história do lance imponderável imponderável no sentido ela pode bater na trave e sair pode bater na trave e voltar para o goleiro o goleiro podia não desviar a bola e ela não entrar ela bate na trave bate na perna do Bruno Henrique e o Flamengo abre o placar no Norumbi a arbitragem determina 5 minutos de acréscimo o jogo está sendo checado mas as imagens tinham mostrado que o gol foi legal confirmado o gol legal nenhuma dúvida né Salvião não a imagem esclarece rapidamente o Braul informou os jogadores do São Paulo que esboçaram uma reclamação olha o Bruno Henrique roubou a bola do Rafinha cruzamento para a área o goleiro Rafael tirou a bola espirrou o Arrascaeta vai para a bola o juiz vai dar falta do Arrascaeta o Arrascaeta faz falta a hora que o time do São Paulo estava atirando e o Rafinha eu não vi que ele estava chegando e o Bruno chega numa velocidade que é impressionante a explosão eu sou admirador do futebol do Bruno Henrique confesso e aí o Arrascaeta se precipitou e acabou fazendo a falta depois já que o Pablo tinha chutado até podia ter rolado um cartãozinho mas o fato é que o cenário muda o que não era controle o que era morno vai ferver no segundo tempo o Rafa Oliveira o Flamengo já era o time mais perigoso do primeiro tempo e assim como no Maracanã o gol sai de uma jogada cantada pela origem se no primeiro jogo foi o espaço entre Wesley e Fabrício Bruno a dobradinha do Nestor com o Caio agora foi o Gerson arrastando o Caio para fora de posição deixa eu ver aqui o São Paulo tentando chegar o Lucas deu uma roubada botou na frente está com dificuldade muito marcado se esforçou mas não conseguiu é primeiro tempo o São Paulo foi dando cartão de visita era jogada pela esquerda e a bola invertida agora foi o Flamengo mostrando é pela direita que eu vou e com a mesma origem tática porque no primeiro jogo era a dificuldade do Vitor Hugo em fazer esse movimento do volante que cobra o espaço entre zagueiro e lateral agora era a dúvida que o Gerson gerava o Caio vai até o fim ou fica lançamento feito Gerson recebeu está em posição legal ou não o Bandeira deixa eu seguir agora o Bandeira já marcou o impedimento agora ele marcou o impedimento ele marcou você está vendo ali a sinalização do Bruno Bosquilha nesse momento eu achei que ele estava impedido o Salve aqui do lado fez o movimento que ele estava impedido mas ele não deu eu acho que eu entendo porque ele não deu o Salve se o Gerson vai para o gol ele deixa como o Gerson começou uma nova jogada ele para pode ser isso? perfeito delay flag bandeira parada como é que chama? bandeira não, não, não delay flag delay flag retarda a bandeira exatamente isso e aí o Gerson virou de costas para o gol Bruno Bosquilha corretamente marcou o impedimento na primeiro lance espera São Paulo saiu jogando mal São Paulo ficou meio desenrolado depois do gol ficou meio desencontrado depois do gol agora chegou firme o Rafinha Rafinha que aliás fez uma partida impecável lá no Maracanã enfrentando o Bruno Henrique hoje de novo esse bom duelo o Wellington Rato foi falta falta do Eric Pugara atropelando o Wellington Rato um comentário rápido de Magno Navarro sobre delay flag eu achei que era um negócio de Fórmula 1 isso tá ligado? é o cara tá atrasado dá a bandeira pra ele deixar o retardatário deixa passar tem alguma coisa na pista aí entra a delay flag pra indicar pra apontar pros pilotos entendeu? muito bom gostei de aprender essa nova terminologia e em inglês com a pronúncia de salvo espínola que é impecável quase nativo o pessoal da Fórmula 1 desmaiou agora mas tudo bem vai pra cobrança de falta o time do São Paulo foi falta do Pulgar em cima do Wellington Rato o Gabi Neves foi lá não sei se dá uma aguinha ou uma palavrinha com o Wellington Rato ele vai pra cobrança de falta ó a movimentação lá dentro da grande área do Rossi tem um espação entre o congestionamento de jogadores ali a aglomeração de jogadores e o goleiro do São Paulo será que o Wellington vai meter a bola exatamente naquele espaço entre a multidão e o solitário Rossi não foi alta foi aberta Rossi foi lá em cima pra fazer o corte pegou o rebote bateu de primeira que golaço Rodrigo Nestor gol Rodrigo Nestor gol do São Paulo que pegada de canhota do Nestor a falta cobrada do Wellington Rato era um ensaio para um elogio ao Rossi que saiu do gol foi lá em cima a firme meteu um soco na bola só que ela vem pra perna canhota pro pé esquerdo do Nestor ficou só esperando dá uma olhada ó do jeito que vem vai pro fim de jogo Rodrigo Nestor uma pancada aí não dava pro Rossi não teve barreira rubro-negra no meio do caminho o São Paulo empata o jogo pro torcedor do São Paulo sair de preocupado e tenso pra alegria explosiva no final do primeiro tempo o relógio vai batendo 50 minutos e o São Paulo empata o jogo os jogadores do Flamengo foram dar uma chegadinha no Braulio pra ver se tem algum impedimento eu tô imaginando aqui na cobrança vamos ver é isso Kleber vai traçar a linha do impedimento na hora da cobrança da falta na disputa pelo Aldo antes do soco do Rossi exatamente até estamos vendo aqui o trabalho da construção da linha linha azul linha vermelha tá no telão e a torcida tá dizendo a torcida do São Paulo tá bandeirando a gente tá vendo um pé com meia rubro negra azul quer dizer que é gol legal gol legal Kleber e na disputa do Rossi ali nada ele que vai encontro ao Caleri não o Caleri gol legal azul a linha azul na frente é a linha da defesa então a defesa o jogador de defesa tá mais perto da linha de fundo do que o jogador do ataque na hora da cobrança da falta portanto gol legal gol de empate um a um e o São Paulo volta a ter vantagem na decisão o Rafael eu posso aumentar um pouquinho aquele termômetro de burro pra quente pelo menos o final do primeiro tempo deve não só pode como deve agora aqui momento importante pro São Paulo viu o Flamengo jogar bem o primeiro tempo sair na frente aí no finalzinho da primeira etapa levar vantagem pro intervalo foi muito feliz na finalização nesse plano deu mais um Cleber é deu mais um ia até 50 vai até 51 o jogo já tá batendo muito mais de 51 já tá em 52 e pouco agora tem uma pegada mais forte jogadores se irritam eu não gosto muito de falar isso porque eu acho um pouco maldade mas o Bruno da Silva Machado é um pouco para raio um pouco sabe o jogo dele tá indo bem de repente começa a cair um raio atrás do outro e o raio cai sempre ali perto onde ele tá então fosse eu o árbitro vamos ao vestiário encerra o primeiro tempo de uma arbitragem que tava vindo boa tá tranquila não tá com problema os dois lances de gol foram checados ilegais essa é uma pegada o Pulgar pega uma na segunda ele não pega depois ele mete o braço na bola os jogadores do São Paulo vão reclamar vão querer cartão e aí o clima dá uma esquentada no final do primeiro tempo o Solvio Espino olha lá não pode ser passivo né Kleber olha lá ele ficou aguardando o VAR checar pra acabar o jogo parece que ele esperou os jogadores reclamarem não pode decide e agora ele termina o primeiro tempo o Rafinha ia lá dar uma chiada com o árbitro acho que o Rafinha ia reclamar de um cartão amarelo para o Pulgar os jogadores o Júnior fez o Dorival Júnior fez questão de tirar os jogadores do São Paulo do meio ali da confusão o Bruno Henrique ainda está argumentando alguma coisa que eu não sei o que é com o árbitro da partida o fato é que o primeiro tempo que levou assim 80, 90% dele num clima de disputa de tensão mas sem assim grandes embates tem o gol do Flamengo do Bruno Henrique já no final do primeiro tempo o Flamengo cresceu cresceu depois do gol o São Paulo parecia meio acuado mas uma falta cobrada pelo Wellington o rebote do goleiro o soco do goleiro uma pegada espetacular do Rodrigo Nestor e o gol marcado pelo time do São Paulo Rodrigo Nestor fez o gol do São Paulo o Bruno Henrique fez o gol do Flamengo Bruno Henrique chega a sete gols na temporada o Rodrigo Nestor não é lá um grande artilheiro chega ao seu segundo gol na temporada 2023 mas gols importantíssimos é o Rafinha o Diego Costa o Beraldo e o Caio Paulista o Pablo Maia o Alisson e o Lucas o Wellington o Rato Caleri e Nestor Bruno Henrique fez 1 a 0 para o Flamengo o Rodrigo Nestor empatou o jogo para o São Paulo com isso nós temos uma igualdade na decisão da Copa do Brasil neste jogo do Morumbi e a vantagem do São Paulo conquistada lá no Maracanã vai nesse instante garantindo o título ao São Paulo Futebol Clube título que o São Paulo chegou mais perto na sua história em 2000 quando fez uma final com o Cruzeiro empatou o jogo aqui 0 a 0 e perdeu o jogo por 2 a 1 lá em Minas finalzinho do jogo naquele ano de 2000 e agora o São Paulo volta a uma decisão Flamengo que tem 4 títulos da Copa do Brasil essa é a nona final do Flamengo são 8 finais com 4 títulos 4 vices e essa é a nona final do Flamengo na Copa do Brasil sem alterações portanto vai começar o segundo tempo aqui no estádio do Morumbi o sol foi embora o céu até deu uma fechada podendo até ter chuva mas a temperatura continua acima de 30 graus tá bom então é bem possível e provável que a gente tenha também parado a técnica no segundo tempo o São Paulo vai dar a saída Braulho da Silva Machado abre tudo o jogo ajeita o relógio Lucas ali pertinho da bola canto do torcedor São Paulino esperança do torcedor do Flamengo e a bola tá em jogo pra você ligado pra você ligada no Prime Video e o primeiro lançamento não deu muito certo o arremesso lateral cobrado pelo time do Flamengo vai tentar a primeira ação no segundo tempo o Pedro mais uma vez a marcação prevalece Kleber conversei com os médicos do São Paulo sobre o Arboleda a notícia não é tão boa abriu o músculo sentiu muitas dores abriu o músculo da coxa mas é claro que vai fazer exames pra ter uma noção mais detalhada a partir de amanhã enfim independentemente do resultado aqui vai ter que fazer esse exame é São Paulo que depois dessa decisão fica com a Copa o Campeonato Brasileiro o Flamengo também Flamengo eliminado da Copa Libertadores o São Paulo eliminado da Copa Sul-Americana ficou no chão ali o Gerson pedindo uma falta o Braulio da Silva Machado nem deu muita bola pra ele e a movimentação já vai começar outra vez com o time do São Paulo no campo de defesa aí o goleiro Rafael Beraldo abre pelo lado esquerdo Diego Costa o escolhido pelo lado direito pra fazer o lançamento o Flamengo de novo começa a etapa do jogo apertando a marcação teve dificuldade o Eliton o Rato o time do Flamengo fica com ela e o goleiro Rossi é quem vai começar tava apertado ali o Rossi o Nestor foi ninguém mais foi ele ficou de bobinho ali no meio do Rossi e do Léo Pereira que faz uma boa abertura do jogo encontrando aqui o Wesley em cima dele o Caleri pensei eu olhei o Caleri agora pensei lembrei do que o Hernan falou no começo do jogo que o árbitro tirou foto pra registrar eu perguntei onde ele ia registrar eu ia perguntar ele ser no Instagram rede social ele tem o Instagram que é fechado aí eu fiquei pensando nesse negócio do Instagram eu coloquei outro dia no meu assim quem foi o melhor jogador da final do primeiro jogo ninguém citou ninguém do Flamengo eu achei o Bruno Henrique lá domingo no Rio e do São Paulo muitos foram citados mas o Caleri e um comentaram assim não só pelo gol mas pela entrega eu lembrei disso agora por causa desse combate aí do Caleri pra cima do Wesley Wesley que recebe essa bola do Marrascaeta pra fazer o cruzamento pra área Rafael saltou tirou de soco pegou o rebote bateu de primeira o Fabrício Bruno parece que na primeira jogada quando ele saiu e socou ele pode ter batido a cabeça ó que rapidez do Arrascaeta tava meio desligada a defesa do São Paulo deu espaço pro Wesley aí não pareceu ter batido em ninguém mas como não é a cabeça da gente aí o chute do Fabrício o Beraldo tentou mas acho que não tirou então é só o tiro de meta já tá na boa o goleiro Rafael pra reposição você tá querendo saber o que que é esse sinal do Pedro não sei perderia no jogo de Mínica arremesso lateral pra Ayrton Lucas executar difícil essa Lucas mas já é bola passada chega o Wesley na frente do Rodrigo Nestor vai começar o Flamengo de Fabrício Bruno para o Rossi Rossi resolve agora esticar a bola buscando o Pedro talvez aquele sinal fosse isso viu o Pedro pedindo bola ali em cima dele não tá brilhando né tá difícil pra ele jogar apesar de ter participado do lance do gol quando ele saiu da área pra fazer o passo pro Pulgar ó o Bruno Henrique indo apertar o Diego vem também o Ayrton Lucas pressionar a ação do Wellington Rato o Wellington conseguiu arrumar de novo pro Diego o São Paulo não consegue fazer a bola sair ali daquele setor toque bonito do Lucas o Wellington já movimenta no meio o Alisson sai em disparada boa virada de jogo do time do São Paulo saindo do trânsito ali do lado de direito teve uma trombada Léo Pereira Caleri lá no meio da meia lua da grande área do Flamengo Caleri ficou olhando pra tudo quanto é canto ver se tinha alguém da arbitragem olhando pra ele ficou com o olhar sem ser correspondido Pablo Maia Rafael e o São Paulo naquele ritmo ritmo favorável a ele claro é só o começo do segundo tempo só cinco minutos sobe e tira Fabrício Bruno vem tentar ficar com o rebote e limpar o lance pro São Paulo o Alisson foi tocado pelo Eric Pulga agora o São Paulo precisa encaixar mais vezes a inversão rápida principalmente da direita pra esquerda funcionou no último lance foi até uma posse mais longa com o Lucas tocando de primeira por lá mas principalmente pra tentar expor o Gerson sem a bola como o Gerson é o meia pela direita em tese ele é o cara que tem que fechar o corredor pro Caio Paulista que é um lateral muito ofensivo essa inversão rápida vai pegar o Flamengo fora de posição os títulos do Flamengo foram em 90 quando ganhou do Goiás em 2006 do Vasco em 2013 do Atlético Paranaense e é o atual campeão em 2022 ganhou a final do Corinthians e foi vice campeão outras quatro vezes três contra o Cruzeiro e uma contra o Santo André Flamengo ganhando esse ano se iguala ao Cruzeiro como o único time a conquistar dois títulos consecutivos de Copa do Brasil Cruzeiro em 17 e 18 se o Flamengo ganhar esse ano 22 e 23 do outro lado Dorival Júnior se o São Paulo ganhar o campeonato Dorival Júnior se iguala ao Mando Menezes que é o único técnico campeão dois anos seguidos na Copa do Brasil exatamente com o Cruzeiro em 17 e 18 o Dorival foi campeão em 2010 com o Santos no ano passado com o Flamengo se ganhar esse ano é tava fora do gol o Rossi o Nestor errou mas viu e arriscou o Rossi pegou sem dificuldade e tocou a bola pro Léo Pereira os primeiros sete minutos do segundo tempo lançamento pro Bruno Henrique foi forte demais a bola do Léo como é que vai ser esse andamento aí de segundo tempo né obviamente que o Flamengo precisa de pelo menos mais um gol pra levar pros pênaltis e o São Paulo segurar esse resultado pra se classificar você imagina como ritmo como estratégia o Flamengo vai perder calma vai perder a paciência vai perder o sossego na hora de criar a jogada o São Paulo ele vai mexer no time Gabriel tá no banco Everton Ribeiro tá no banco o São Paulo mexe de que jeito tem o Gabriel Neves tem o Luciano tem opção ofensiva opção defensiva mas me parece muito mais um jogo emocional e estratégico do São Paulo e vai tentar levar isso até ver se o Flamengo perde ele Flamengo perde a tranquilidade na organização das jogadas mas isso é só um possível cenário de uma decisão que tá com o seu segundo tempo só começando dominou o Bruno Henrique com reclamações gerais dos São Paulinos de que houve uma irregularidade bom o toque do Gerson para o Wesley olha o galera onde tá fazendo uma onda de lateral Gerson arrumou bateu a bola explode no Beraldo e vai pra escanteio é tá dando muito certo a dobradinha Gerson e o Wesley quem infiltra no espaço que o Gerson gera ao arrastar o Caio pra fora de posição fica com muita vantagem agora foi o Wesley o Caleri foi ajudar no lance do gol foi o Pulgar atacando a área se volta ali pra torcida do Flamengo que tá acompanhando agora mais de perto o ataque do rubro negro o Gerson Ayrton Arrascaeta cruzamento toque de cabeça do Pedro a bola vai pra fora vai pra fora a bola no cruzamento do Arrascaeta o Pedro ganhou lá no alto do Beraldo Kleber essas opções que você falou do São Paulo ainda tem o Rames Rodrigues que no último jogo contra o Fortaleza derrota aqui no Morumbi jogou 90 minutos perdeu um pênalti mas fez o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo exatamente o jogo foi 2x1 com o Fortaleza o Fortaleza fez 2x0 e o Rames fez o gol depois de ter perdido um pênalti Fortaleza que entra agora o futebol brasileiro tem uma semifinal na Copa Sul-Americana terça-feira Corinthians e Fortaleza nas duas próximas semanas primeiro jogo no estádio do Corinthians o segundo no estádio do Fortaleza a outra lá é a LDU do Equador e Defensa e Justiça da Argentina na Copa Sul-Americana e Libertadores com Fluminense Internacional numa semifinal brasileira e Palmeiras contra o Boca na outra então vai ter um brasileiro na final da Sul-Americana vai ter um brasileiro na final da Libertadores e com chance de final brasileira na Libertadores e não na Sul-Americana foi uma falta cometida pela defesa do Flamengo falta pela defesa do Flamengo o juiz deu só arremesso falta nada só arremesso lateral na jogada do Arrascaeta Arrascaeta chegou na decisão ali só o arremesso lateral que o Caio Paulista vai bater de novo tem outra oportunidade encostou o Lucas se mexe o Alisson bola para o Lucas Nestor fez a proteção não houve nada não houve falta do Wesley o Pedro tentou virar o jogo para o Bruno Henrique vai chegar o Rafinha um dos bons confrontos da decisão Rafinha começa com o Rafael ele tem pertinho ali o Beraldo vai escolher a jogada mais curta ou mais longa faz com o Diego Arrascaeta faz uma primeira pressão no Diego Flamengo outra vez aumenta o volume o número de jogadores no campo de ataque na hora da saída de bola do São Paulo não bateu bem nela não o Fabrício Bruno então o São Paulo vai devagar mas passando para o campo de ataque 30 anos ele comemorou ontem antes você estava na escola você levava ovada em aniversário mas eles continuam fazendo a mesma coisa continua tendo ovada ontem foi um omelete de Caleri recebeu a bola o Wellington Rato a virada de jogo não encontra o Caio Paulista encontrou a cabeça do Wesley agora o Gerson tenta a arrancada bota a velocidade foi para cima da marcação do Wesley do Alisson o Alisson se livrou o Gerson se livrou na primeira eu acho que foi falta o juiz está dando só remesso lateral foi falta para mim falta Kleber tem só o contato depois que ele joga a bola na frente deu a falta se dar remesso lateral era para o São Paulo foi falta do Alisson Fabrício virou o jogo buscando o Bruno no meio do caminho o Rafael depois tem até uma trombada do Rafael com o Bruno Henrique claro que essa trombada com esse placar vai ser muito mais dolorido para o Rafael enquanto o Rafael será vai se recuperando em rápidas palavras Magno Navarro o que você fez no intervalo do jogo quando você disse que vê vê tudo e todos eu peguei um pedaço de papelão que tinha aqui e aí fiz de caminha porque o que acontece o estádio está muito empoeirado com a fumaça que começou inclusive as camisas brancas perto aqui da torcida todo mundo está de camisa branca está com ela toda suja aí para eu proteger a minha calça daqui a pouco vai que eu apareço no ar e também a minha camisa eu só sentei na grama com um pedaço de papelão humildade eu sou humilde né eu não preciso de muito sabe quer dizer a culpa é minha quem inventou de perguntar fui eu eu podia ter ficado quieto perguntado se você estava vendo alguma movimentação no banco do Flamengo quem começou fui eu e com o tempo eu achei que você ia cantar Gilberto Gil bem que eu me lembro a gente sentado aqui na grama do aterro sob o sol mas melhor não melhor não não essa eu passo obrigado Flamengo e São Paulo tem campanhas idênticas até agora tirando o jogo decisivo de domingo passado seis vitórias um empate duas derrotas na Copa do Brasil os dois entraram na terceira fase da competição o Pedro é um dos artilheiros da competição Tiquinho do Botafogo Pedro Aleph Manga dos tempos de Curitiba e o Lohan do Nova Mutum de Mato Grosso tem cinco gols cada um quem tem chance de ser artilheiro o Gabriel acho que tem quatro quem tem chance de ser artilheiro é o Pedro isoladamente já é mas pode ser isolado se fizer gol como eu já disse o São Paulo tem dois jogadores com dois gols o Luciano e o Wellington Rato foi bem o Nestor ganhou o escanteio chutou a bola em cima do Wesley comemorou tal qual um gol é lateral na verdade ganhou o lateral chutou a bola em cima do Wesley ganhou a remessa lateral que o Caio Paulista chega para a cobrança jogo está chegando a 15 minutos Lucas cruzamento do Alisson firme agora o Rossi para fazer a intervenção com 15 minutos não me canso de dizer Rafa São Paulo não está forçando o jogo tem calor tudo mas tem um resultado que faz com que o São Paulo seja prudente frio racional no jogo e o Flamengo ainda não saiu na louca não é o São Paulo claramente desacelera o São Paulo sabe que é importante prolongar os períodos que tem a bola mesmo que não tenha muita objetividade tira a bola do Flamengo tira o conforto do adversário o Flamengo é mais perigoso quando tem a bola geralmente chega com muito mais velocidade ao ataque e vem de novo e vem de novo com o Wesley pelo lado soltou a bola com o Gerson ele girou ficou com o ângulo para cruzar de pé esquerdo o desvio foi feito pelo Wellington Rato é escanteio jogadores do São Paulo estão dizendo que não pegou nele não fui eu não pegou nele os caras lá atrás da torcida tudo com a camisa do São Paulo não tem dúvida que a bola pegou nele o nele é o jogador do Flamengo ele marcou o escanteio vamos ver se vai 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 confirmar a sua marcação eu daqui da cabine de longe vi só o desvio do Wellington não vi ela bater nele agora é aquela discussão também absolutamente comum no futebol brasileiro que acontece dentro de grande área antes de um cruzamento bola para lá bola para cá primeira bola some segunda bola aparece discussão vamos conversar agora vamos para a cobrança vamos para o jogo então vai para o jogo com a cobrança de escanteio do Arrascaeta Bruno Henrique se mexe a bola vai fechada consegue subir e afastar o Caleri volta a bola é outra vez do time do Flamengo o Gartenta a defesa do São Paulo resiste ela volta o Wesley agora mais pela meia quem fica aberto é o Gerson recebeu em cima dele o Caio passou o Wesley o São Paulo agora teve mais sorte do que juízo porque ninguém acompanhou o Wesley vamos ver se ela pegou nele acho que pegou o nele acho que era o Pedro pegou nas costas do Pedro o Caio Paulista acabou de virar para o Dorival e falou professor estou sentindo pesar a panturrilha então já está o Wellington de sobreaviso São Paulo e o Flamengo vai mexer é a primeira substituição no time do Flamengo se eu estou vendo Luiz Araújo Luiz Araújo aqui também estava cantada o Hernan falou várias vezes antes da bola rolar na nossa cobertura que começou às duas da tarde e as informações são de que o São Paulo ele treinou o time essa semana com o Luiz Araújo ele e o Arrascaeta voltando essa semana a atividade olha o Bruno botou na frente deixou a gafinha para trás vem o Wellington para fazer a cobertura cruzamento feito afasta Diego Costa tira manda para longe vem aí Luiz Araújo que o torcedor do São Paulo conhece cria do São Paulo foi jogar na Europa e agora entra no lugar do Thiago Maia exato Thiago Maia com a oito saindo e o Gabi Neves também foi chamado aqui pelo Dorival assim como o Wellington então Luiz Araújo número 31 no lugar do Thiago Maia número oito fica claro o que vai acontecer o ataque vai ficar Luiz Araújo Pedro e Bruno Henrique e o Gerson vai para o meio fazer o meio campo com o Pulgar Gerson e Arrascaeta e o Caio não aguenta mais mesmo vai entrar o Wellington bom agora fica aquela né o Rafa você elogiou o Gerson até agora o jogo inteiro os cinquenta e um minutos os dois do primeiro tempo esses vinte vai mudar de posição se continuar inspirado o Flamengo ganha no meio e tem um atacante mais insinuante é o embate tático que determinou o jogo até agora deixa de existir porque era o Gerson arrastando o Caio Caio está esgotado e saindo e o Luiz Araújo vai jogar muito espetado o time do o Flamengo vai passar a ter um ponta muito aberto pela direita o que o São Paulo deixa de ter é um escape rápido que o Caio oferece nas idas ao ataque foi tão importante nas fases anteriores contra Palmeiras contra Corinthians inclusive na ida bom a primeira alteração é óbvia sai o Caio Paulista entra o Wellington Alisson vai sair também para a entrada do Gabriel Nunes essa me surpreende mas assim pode ter muito a ver com o estado atlético né Gabi Neves número 20 no lugar do Alisson 25 me surpreende que eu quero dizer pelo Alisson o Gabriel entra já entrou lá no Rio é um jogador que faz a mesma função um pouco diferente mas alteração feita sai Alisson entra Gabi Neves sai Caio Paulista entra o Wellington no Flamengo saiu Thiago Maia entrou o Luiz Araújo e o Flamengo tem escanteio para cobrar já a primeira participação do Luiz Araújo tirou o Pablo Maia volta a bola para o time do Flamengo Ayrton Lucas na entrada da grande área Gabi Neves para fazer o corte não conseguiu aproveitar para ficar perto da área o Wesley então volta aqui no campo de defesa do Flamengo para recomeçar tudo com o Rossi indo para 21 minutos cada minuto agora conta conta demais torcedor do São Paulo de olho no relógio na contagem regressiva para gritar campeão da Copa do Brasil o do Flamengo quanto tempo falta para o time conseguir pelo menos mais um gol e levar a decisão para os pênaltis esse é o cenário com 1x1 no placar com 1x0 para o São Paulo lá no Rio o São Paulo está faturando a Copa do Brasil 2023 chega rasgando chega tirando o Rafinha caiu a bola no pé do Lucas dominou brigou o Caleri Lucas chega tenta divide com ele e não consegue ficar com a bola o time do Flamengo com o Léo Pereira agora o Lucas foi para arrancar cada corte feito pelo Fabrício Bruno o Léo Pereira voltou meio manquitolando mas acho que já está na boa essas expressões vão ficar cada vez mais fortes ao longo do tempo com o passar dos minutos mais de 60 mil pessoas aqui no Morumbi como foram quase 70 mil lá no Maracanã show das torcidas de São Paulo e Flamengo nessa decisão nesta inédita decisão de Copa do Brasil o juiz está pegando o lance irregular falta do Caleri quando ela chegava para ele e eles já ganharam uma grana bonita na terceira fase para cá terceira, oitava as quartas e semifinal foram 2,100 na primeira 3,300 na segunda 4,300 na terceira etapa e 9 milhões na semifinal dá um tantinho de 18,700,000 para cada time até agora olha o Flamengo chegando Arrascaeta a ideia era o passe para o Pulgar o juiz vai pegar uma falta quando o Arrascaeta deu o tapa de primeira tomou uma beliscada e o árbitro não viu vantagem não nesse lance nesse aqui mesmo ele tendo feito o passe como a bola foi tirada pelo Wellington tem que marcar a falta tem que marcar chegou por trás cometendo a falta bem marcada e Kleber nona falta do São Paulo 12 faltas cometidas pelo Flamengo 12,21 faltas futebol brasileiro é para mais de 30 tem sido em média 28 a 32 falta são metade do segundo tempo só para completar aquela grana para ajudar na tua conta o vice leva 30 o campeão leva 70 milhões por isso também por isso que para os clubes a Copa do Brasil passou a ser super importante bate a falta Arrascaeta para o time do Flamengo bola no aberto da grande área desvio feito bola para fora chegou o Léo Pereira a falta do Arrascaeta foi aberta o Léo Pereira sai em posição absolutamente legal ele vem numa velocidade agora a bola esticou demais esticou demais era difícil para o Léo ou para finalizar para o gol ou para tentar o chute a cruzada para dentro só no PagBank você recebe o dinheiro nas vendas na hora aplica no CDB com maior rentabilidade do Brasil e resgata quando quiser além disso o valor investido vira limite no cartão de crédito mesmo para negativados peça já uma maquininha 24 minutos do segundo tempo no estádio do Morumbi foi falta falta do Wellington a gente falou tanto em calor qual é a temperatura do jogo Rafa Oliveira para o São Paulo a mais fria possível o São Paulo tenta esfriar tenta diminuir o ritmo para o Flamengo a tendência é que a temperatura suba por conta da necessidade sobre as substituições ainda no Maracanã o Gabriel Neves entrou mal no jogo e o São Paulo perdeu muito com a saída do Alisson acho que a saída do Alisson hoje passa também pelo fato que ele já tinha amarelo e tinha acabado de cometer uma falta no campo de defesa então pode ter essa precaução e de qualquer forma a ideia é reter a bola é trocar passes e o Flamengo agora deve aproximar mais na esquerda porque é o lado que o Gerson vai jogar para buscar a inversão para o Luiz Araújo bem aberto no direito o Gabigol vai começar a se preparar colocando a camisa para entrar é porque eu falei de temperatura aqui com o Rafa e ia perguntar para vocês porque eu já dei umas duas olhadas aqui para a área técnica do Flamengo e não vi o São Paulo e o Gerson tomou a pancada e está sendo atendido o Dorival vai e vem agora vem o São Paulo com a sua com a sua já estão companheira água as temperaturas aí estão mais ou menos parecidas nos dois bancos André e Magno aqui no São Paulo é aquela correria para tentar ajeitar o time vamos ver o que o Flamengo faz com o Arrascaeta ajeitar o time é ajeitar o time dentro de campo para ter mais a posse de bola o que quer mais o Dorival e a cada substituição do São Paulo ele tem uma resposta por exemplo Dorival virou para o David agora e falou aquece no seu máximo já o São Paulo ele é um lobo solitário ele fica andando para lá e para cá tem pouquíssima comunicação até com os próprios membros da comissão técnica muito menos com os jogadores então ele está muito pensativo ele não está muito explosivo ele só está caminhando olhando para o chão e vendo o que pode fazer tanto é que agora vai colocar o Gabi pois é agora já em fase final aí de preparação para entrar no jogo Gabriel Barbosa Gabriel Gabi gol Gabi como é Liu Gabi é o nome dele como cantor de trap perfeitamente aí sim como diria mestre Zagallo fomos surpreendidos tem no Amazon Music na limite é bom agora só uma parada técnica só uma parada para hidratação Gabriel o maior artilheiro da história da Copa do Brasil o cara que mais fez gols na Copa do Brasil somando todas as edições foi o Fred 37 gols depois vem o Romário 36 Viola 29 Euseias e Paulo Nunes 28 Dodô 26 Luiz Fabiano 25 e 3 jogadores tem 24 gols em todas as edições que ele jogava Evair David o velho David lá do Santos do Cruzeiro do Corinthians e o Gabriel ou seja entre os 10 principais artilheiros da Copa do Brasil enquanto você vê os gols do jogo de hoje o do Bruno Henrique e depois o do Rodrigo Nestor dos 10 maiores artilheiros da Copa do Brasil o único em atividade é o Gabriel que foi artilheiro pela Copa no Santos foi campeão com o Dorival Júnior lá em 2010 foi campeão o ano passado com o Flamengo e agora vem para o jogo é um cara com estrela de decisão ficou no banco e agora vem para o jogo com esta histórica camisa 10 do Flamengo o normal é Gabriel por Pedro eu acho que vai ser essa até pelo que eu vi rápido ali a placa piscar não sei se eu vi certo então se eu falar que eu faria isso ou aquilo eu estaria colando entendi mas eu para ser bem sincero imaginei que o Luiz Araújo fosse entrar na do Wesley tá eu esperava o Luiz Araújo de lateral já numa formação mais para o tudo ou nada já que ele é o cara para abrir bastante pela direita que é o que o Wesley faz na fase ofensiva no momento com bola daria para ir para uma ousadia maior no momento tão decisivo do jogo mas vai no básico é foi no básico Luiz Araújo o Luiz Araújo no lugar do Thiago nem foi tão básico porque mudou a posição do Gerson e agora o básico Gabriel então o Flamengo tem o trio Gabriel Arrascaeta e Bruno Henrique ela sobrou no Gabriel a primeira dele caiu sentado perdeu a bola perdeu a chance de finalizar o primeiro lance entrou o Gabriel então aos 29 minutos tá indo agora para 29 minutos já chegamos então próximos próximos dos momentos finais e decisivos do jogo no Morumbi jogo que o São Paulo tá sabendo exatamente dá o tom o ritmo sabe o São Paulo é aquele DJ que tá ali na festa e falou vem cá essa festa aqui tá meio desanimada vamos botar um som aí e sai todo mundo dançando agora tá muito quente uma romântica para aquele chico-chico o São Paulo tá fazendo do jeitinho e a torcida tá assim solta a voz segura a voz canta um pouco mais vai olhando no relógio do outro lado o torcedor do Flamengo agora com o Gabriel sem o Pedro com o Luiz Araújo aí com a bola o São Paulo tá sendo campeão o Flamengo precisa de um gol pra levar pros pênaltis e vai pro campo de ataque Gerson ele com o Ayrton de Ayrton Lucas para Bruno Henrique esticou a bola buscando a movimentação do Bruno chega o São Paulo bate pra frente o Diego Costa põe um giro do Lucas tenta escapar da marcação ele saiu-se muito bem do lance evitou a falta aí não tinha muito futuro indo pro ataque tava só o galera lá sozinho agora ele errou o passe eu fico impressionado você assiste como nós assistimos o campeonato inglês e me dá a impressão que é esse tempo que ele passou no campeonato inglês nem tá fazendo uma partida brilhante mas quando o Lucas pega a bola gira e dá um tapa ou quando ele arranca pra tentar tomar é passada de jogador do campeonato inglês né a aceleração é impressionante muda uma direção o primeiro toque na bola já é direcionando pra onde vai o corpo então ele ganha duelos assim e agora por exemplo ele foi muito bem porque era uma bola que o Flamengo retomaria pra voltar pro sufoco transformar em abafa e ele ganha faz o time respirar por mais que tenha errado o passo na sequência ganhou alguns segundos e quero explicar nenhuma crítica ao futebol brasileiro nenhuma europeização é uma questão de estilo de jogo mesmo estilo de jogo de ritmo de jogo claro de ritmo de jogo que você pode fazer uma discussão enorme ah mas lá não faz 35 graus também tem essa falta cometida pelo time do São Paulo falta em cima do Wesley alguns gritos tímidos aqui viu Cleber Rames Rodrigues estão pedindo quanto tímido né aquele tímido bem assim de cabeça baixa que não olha é o tímido assim pouco mas que chega no banco entendeu entendi Rames Rodrigues está no banco de reservas do time do São Paulo Gabriel já entrou no time do Flamengo Everton Ribeiro está no banco de reservas do time do Flamengo São Paulo fez duas alterações três alterações mas duas por necessidade clínica Rames hoje me surpreenderia pelo cenário do jogo acho que Michel Araújo e Luciano não vale? mas e pelo momento sem bola o momento de dar o combate de reagir ao momento da perda acho pouco provável me surpreenderia acho que Michel e Luciano vem antes são os dois que vem viu Rafael é são os que tem sido chamados quase todos os jogos quando eles ficam no banco de reservas Michel Araújo e Luciano daqui a pouco então no time do São Paulo vai pro começo lateral Rafinha vai ser fundamental pro jogo agora o ritmo que cada equipe precisa pretende e conseguirá ou não estabelecer na partida só bateu pra frente o Pablo Maia time do Flamengo vai pra movimentação com o Léo Pereira recebeu o Ayrton foi falta em cima do Gerson uma chegada um pouco mais forte do Rafinha soma com a falta sem bronca sem cartão sem nada Vitor Hugo e Everton Ribeiro Vitor Hugo e Everton Ribeiro é o Everton Ribeiro não tinha muita dúvida que vinha pro jogo não olha o Flamengo chegando com o Wesley Wesley jogou a bola na ponta pro Luiz Araújo trouxe pra Canhota pra bater no gol jogou lá no sufoco lá no barulho lá na confusão houve um desvio que me pareceu um desvio do Arrascaeta e aí a bola foi embora pela linha de fundo pelo menos tentou o Arrascaeta fazer o desvio e a bola foi pra fora aí as alterações então tá saindo o Wellington Rato né o Wellington Rato é um que tá saindo pra entrada do Luciano muito aplaudido o Rato tá com muita moral pra torcida de São Paulo sai o Wellington Rato entra Luciano e aí vai entrar o Michel Araújo será que é do Lucas do Nestor o Nestor o Nestor é Michel Araújo com a camisa número 15 no lugar do Rodrigo Nestor e a torcida gritando o nome do Nestor que é algo assim surreal se a gente pensar seis meses atrás exatamente era muito perseguido pelo torcedor exatamente fui num programa de rádio há um tempo aí falei bem dele os caras mandaram o Mestre Pô Cleber Rodrigo Nestor eu mandei pro jogador e nessas finais jogou muito bem agora sai pro jogo sai do jogo pra entrada do Michel Araújo então sem alterações mais pro time do São Paulo e o Flamengo vai fazer mais mais duas e pode fazer mais uma mas não pode já parou o jogo é a terceira paralisação então ou ele faria três agora e vai sair o Arrascaeta Arrascaeta indo embora pode ter pedido entra o Everton Ribeiro e o Gerson também Cleber só pra ilustrar aquilo que eu falei de Lobo Solitário quando o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro foram se preparar pra entrar não é o São Paulo não foi o São Paulo quem passou as orientações as instruções do que eles têm que fazer agora em campo foi toda a parte da comissão técnica então o São Paulo nem conversou tanto com o Everton nem com o Vitor Hugo pois é e fica muito mesmo essa essa dúvida no ar o que vai ser o que vai acontecer com o São Paulo depois da final saiu essa bola aí a sua reserva para o hotel mais lendário está disponível do mundo de John Wick a série O Continental já chegou aqui no Prime Video ou então alterações não mais o São Paulo fez quatro alterações mas parou o jogo três vezes as três paradas neste segundo tempo o Dorival parou três vezes e fez cinco alterações bom corte feito pelo Beraldo mas a proteção o Luciano deu uma clareada boa de bola para o Wellington e ele se manda para o campo de ataque o Caleri abre pela esquerda o Michel Araújo acompanha o jogo pelo meio Luciano chegou mais lá perto da grande área o São Paulo resolveu dar uma segurada voltou então para os seus zagueiros do Beraldo para o Diego Diego Costa faz o lançamento o Caleri vai em cima do Wesley o Wesley vai ter que proteger se virar esperar a saída de bola ainda tocou nela o Caleri e ela foi embora definitivamente então o Luiz Araújo entrou no lugar do Thiago Maia o Vitor Hugo no lugar do Gerson Everton Ribeiro no Arrascaeta e Gabriel no lugar do Pedro no Flamengo no primeiro tempo o Arboleda no comecinho do jogo saiu machucado entrou o Diego Costa aí no segundo o Wellington no lugar do Caio Paulista o Gabi Neves no lugar do Alisson o Luciano no lugar do Wellington o Rato e o Michel Araújo no lugar do Rodrigo Nestor foi falta agora bom, essas duas saídas resta ver né Rafa se o Gerson e o Arrascaeta cansaram ou se foram opções do Sampaoli o Arrascaeta já era um processo acelerado de recuperação para jogar hoje era muito pouco provável que fosse aguentar 90 minutos então certamente passa por aí e o Gerson saiu aparentemente esgotado botando a mão na coxa também só pode ter sido a questão física correu muito mesmo e foi um dos destaques da partida como já foi devidamente observado pelo Rafa Oliveira arremesso lateral para o time do Flamengo 38 minutos agora já não tem mais muito tempo para pensar para ter paciência para ter sangue muito frio para o Flamengo é apertar e buscar o gol o gol da vitória no jogo de hoje seria o gol de empate no placar somado Wesley vira o jogo isso para levar para os pênaltis o São Paulo está vendo o relógio correr a marca do tempo mostrar um título próximo do São Paulo olha que bom lançamento para o Michel Maraújo ele pegou encarou a marcação a bola desviou no Wesley escanteio para o São Paulo os jogadores do banco aqui estão em pé pedindo para a torcida agitar é a torcida agitar eu não vi ainda nenhuma informação do público mas o Morumbi está absolutamente lotado e a torcida segue o pedido dos jogadores atende o pedido dos jogadores os torcedores do Flamengo os presentes aqui no Morumbi certamente no Brasil inteiro falarei naquela não dá nem para desistir nem para vibrar é olhar torcer esperar ver a cobrança do escanteio do Michel afastou o Everton Ribeiro que entrou e já botou a abraçadeira de capitão como sempre acontece quando ele entra o Bruno Henrique passou para ele vem o time do São Paulo Michel Lucas Michel voltou a bola é do São Paulo retomou o Wellington faz o cruzamento Caleri antes dele o Rossi na disputa pelo alto de argentinos o goleiro prevaleceu e saiu jogando com o Vitor Hugo segurou a bola não conseguiu evoluir o time do São Paulo tenta retardar cada ação do time do Flamengo que talvez agora precisasse pisar um pouquinho mais no acelerador agora é fácil você falar que precisa pisar no acelerador você olha para o campo e vê 10 jogadores de branco no campo de defesa vai conseguindo achar um espaço o Wesley deu o corte escapou da falta no primeiro lance no segundo também bandeirinha está ali do lado o Bruno Rafael Pires volta a bola para o time do Flamengo com o Léo Pereira olha o canto a voz da torcida do São Paulo sendo ouvida forte aqui no Morumbi agora já com o relógio passando de 40 o torcedor desacente que é hora de empurrar o time para gritar campeão o do Flamengo fica esperando ainda um momento de brilho do time Michel Araújo saiu jogando bem tocou a bola no Lucas botou na frente se livrou de dois rolou a bola no meio a chance do gol bateu para fora o Luciano não sei do que ele está reclamando me parece que de um empurrão que ele teria sofrido exatamente Kleber ele está reclamando de uma carga nas costas antes dele chegar na hora de concluir a bola mas para mim ele está livre tem disponibilidade exatamente aí vai mostrar tem um contato ali mas ele está disponível para fazer o chute o Braulio até pediu para esperar a reposição possivelmente o hábito de vídeo deve estar tentando buscar alguma imagem se tem algum contato faltoso Kleber 63.077 público total a renda 24 milhões e meio aproximadamente é dois públicos espetaculares não vamos nem entrar na discussão que é pertinente do preço dos ingressos tanto lá quanto cá mas os torcedores juntos com os dois times nessa final bom para você só repetindo nada Luiz Araújo coloca a mão nas costas mas esse é a mão de referência não é um contato de carga de empurrão para mim não marcaria por aquela imagem Kleber muito bem o torcedor do São Paulo agora não tem mais medo de cantar 42 minutos menos de 3 minutos do tempo do tempo normal e claro os acréscimos agora que jogadaça do Michel Araújo Michel entrou muito bem no Maracanã e participou bem agora nas primeiras ações dele com a bola foi quem criou toda essa jogada para o Lucas arrancar aí dominando a bola o Everton Ribeiro segura o time do Flamengo Everton estica às vezes você sente um alarido é o torcedor do Flamengo querendo pressa quando a voz rubro negra ouvida cruzamento do Everton bola lá dentro da área subiu o Diego Luciano afasta joga para longe onde está o Rossi agora tem tudo para ser aquela hora do aperto seja pelo ar pela terra por onde quer que seja o Flamengo tenta chegar Rafael fica com ela hoje é o confronto final no campo e na nova temporada de A Roda do Tempo assista aqui no prime batucada nas arquibancadas naqueles metais que ficam nas arquibancadas o torcedor do São Paulo usa como instrumento e no banco aqui todo mundo em pé já está aquele clima de acabar logo o seu juiz aliás nos dois bancos todo mundo em pé os do Flamengo empurrando o time para o ataque os do São Paulo esperando para soltar o grito de campeão Flamengo precisa fazer um gol para forçar os pênaltis nessa altura pênaltis né com 44 minutos o São Paulo que ganhou lá no Rio por 1x0 o gol de Caleri empata o jogo aqui Bruno Henrique fez 1x0 para o Flamengo o Rodrigo Nestor empatou para o time do São Paulo o Flamengo o Flamengo vai tentando Bruno Henrique joga a bola atrás no meio Fabrício Bruno o Rossi está de meio campista só esperando um rebote Everton Ribeiro foi falta em cima dele foi tocado Everton pelo Michel Maraújo o juiz marca a falta para o Rio da Silva Machado marca a falta e vai bola para dentro da grande área do São Paulo mais 8 Cleber é minimamente até 53 minutos vai o jogo quase pegou nele chegou a pegar no Dorival até reagiu bem mas pegou eu no primeiro momento tive a impressão que o óculos voou mas eles segurou a onda né a essa altura para quem está perto de ganhar a Copa do Brasil o que é um óculos no chão uma bolada vai para a cobrança de falta o time do Flamengo levantada a placa de 8 minutos esperanças finais do Flamengo se segura o São Paulo bateu a falta lá para dentro da grande área Luiz Araújo ela vai e volta fica a disputa sobra no Everton Everton Ribeiro cruzamento corre atrás do Gabriel para evitar sair para tentar evitar saída para ganhar um escanteio não conseguiu ganhar um escanteio e acho que o Bandeira ainda marcou posição de impedimento escuta essa você que é assinante do Amazon Prime aproveite as últimas horas da promoção exclusiva e experimente quatro meses grátis de Amazon Music Unlimited são mais de 100 milhões de músicas você acessa o QR Code baixa o app e aproveita a promoção de quatro meses grátis do Amazon Music Unlimited 46 minutos cada minuto agora faz uma torcida cantar mais alto mais forte a alegria do título faz a outra refletir esperar talvez alimentar uma experiência uma esperança calada aquele grito que sai de vez em quando vai logo lança a bola é o Flamengo buscando o gol das penalidades e o São Paulo segurando para conquistar pela primeira vez a Copa do Brasil na sua segunda final Luiz Araújo esticou a bola buscando o Wesley chega o Gabi Neves chega o Luciano o Luciano entrou no espírito da torcida do jeito que vem vai e quanto mais para longe for melhor vem mais Flamengo o Wesley movimentação do Luiz Araújo faz o cruzamento a bola foi baixa bateu no Wellington rasga e tira o Gabi Neves faz a sua parte de armador o Rossi Fabrício Bruno com Everton Ribeiro outra vez o Luiz Araújo bola bateu rebateu espirrou cruzamento do Wesley vai para dentro da grande área o chute de primeira vai embora Pulgar chegou no lance armou o pé direito ela não teve a direção do alvo certo dá uma olhada mas que lance perigoso e olha não foi chance pequena não grande chance teve o Pulgar você viu que desabou a rapaziada no banco do Flamengo a Arboleda já em tempo de oração o relógio marca 48 torcedor do São Paulo já não segura mais o início da festa vai todo mundo para longe o Rafael chuta o que mais forte ele puder ela sobrou para o Luciano o Bandeira não marcou nada Luciano e o Bandeira não marcou impedimento jogada normal Flamengo claro nem pensa em esperar já deu uma esticada de bola no Bruno Henrique Diego Costa onde dava para chutar ele chutou ela voltou fica dividida sobra no Ayrton Lucas está aí para o Léo Pereira Everton Ribeiro São Paulo atacou aquela com o Luciano mas não quer não precisa atacar e precisa só disso aí Pablo Maia cria da casa São Paulo depois de ganhar o campeonato brasileiro três vezes 6, 7, 8 tinha ganhado o Paulista a Libertadores e o Mundial em 5 foi uma época brilhante São Paulo amargou um tempo sem títulos o Lucas foi o protagonista daquele título em 2012 aqui mesmo no Morumbi da Copa Sul-Americana aquele jogo contra o Tigre que durou só meio jogo aí o Lucas foi embora o São Paulo ficou sem ganhar foi ganhar agora em 2021 o campeonato paulista então você vê depois daqueles 5, 6, 7, 8 anos espetaculares uma Sul-Americana em 12 e um campeonato paulista e hoje está próximo de ganhar mais um título nacional e ir para Libertadores no ano que vem além de dar volta olímpica e botar uma taça nova na galeria o jogo tem 49,50 o Flamengo tenta gastar sua última energia o São Paulo se segura o coração está jogando agora lançamento feito pelo Luiz Araújo agora ela foi forte ainda deu domínio um bom domínio do Ayrton trouxe por dentro vai bater para o gol bateu para o gol Rafael essa é a defesa que o Rafael ganha foto do quarto de torcedor de São Paulino ah mas não foi tão difícil assim tá bom dá uma olhada no relógio 50 e meio ela vem queimando a grama o Ayrton foi limpando bateu de pé direito não é o forte mas o goleiro tudo que ele quer é ela juntinho dele 8 minutos ele deu de acréscimo então são 53 foi falta o juiz está dando cartão para o pulgar o Gabriel Neves agora se exaltou tá todo mundo agora ficando bravo tá tudo indo tão bem como diz o personagem da escolinha do professor Raimundo brilhantemente interpretado pelo histórico ator Brandão Filho seu Sandoval Clareza tava aí tão bem os caras vão arrumar bagunça agora o Beraldo o Beraldo tá pedindo calma pro Luciano cabeça cabeça ele deu o cartão amarelo pro pulgar pela pegada do pulgar é essa aí foi a jogada primeira foi essa pancada aí eles estão entendendo que foi sem bola a ação do Fabrício e o Bruno cartão amarelo é correto pro Fabrício e o Bruno mas não tem agressão tem que mostrar e aí Kleber é a hora de não deixar ter confusão o momento é a hora de acabar logo o jogo os 8 minutos perfeito vale destacar que o o placar o cronômetro não é parado por conta da hidratação quase 3 minutos parado 8 minutos já cresce pro efeito e acho que ele vai dar mais agora é porque a falta sem bola não é obrigatoriamente pra cartão vermelho é só agressão agressão sem bola falta sem bola falta e cartão amarelo o Kleber e alguns jogadores abraçando o Dorival Dorival falou me abraça só depois do jogo espera só depois do jogo o depois do jogo tá chegando são 52 minutos e meio numa primeira orientação do árbitro vai até 53 pode ser que ele aumente um pouquinho agora o São Paulo bate falta você acha que o São Paulo quer atacar ou quer bola pra fora quer bola longe quer bola de qualquer jeito parada os jogadores do São Paulo pedem o fim do jogo o torcedor do São Paulo perde o fim do jogo o São Paulo ele quer uma rapidez que o Wellington não terá jogou a bola em cima do Caleri pra segurar vê se sofre uma falta vê se ganha um escampeio nem uma coisa nem outra me pareceu tiro de meta não o árbitro tá dizendo que o último toque foi do jogador do Flamengo aí o desespero do Arrascaeta que voltou pra decisão Arrascaeta podia conquistar o seu quarto título de Copa do Brasil agora tá mais distante o Braulio da Silva Machado deu um escampeio que o São Paulo vai cobrar curtinho quer apostar? não né nem precisa né cobrou curtinho pro Caleri ela espirrou em cima dele o Wesley em cima dele o Everton o Wesley chutou a bola direto quis bater a bola no Caleri e ganhar o arremesso quer mais torcida o torcedor do São Paulo quer mas em campo ele pede a bola vai acabar o jogo vai acabar o jogo não não senhor por que você fez isso? chutou a bola pro alto vai tomar amarelo amarelo pro Gabriel Nemos e vermelho porque ele já tinha o cartão amarelo agora acabou e agora acaba o jogo não vou nem falar do cartão né Braulio fim de jogo do Morumbi fim de jogo do Morumbi e o São Paulo agora enche o peito de ar estufa bem prepara a garganta e grita campeão da Copa do Brasil o título da Copa do Brasil 2023 é do São Paulo Futebol Clube só uma final na Copa do Brasil lá em 2000 quando perdeu pro Cruzeiro chegou perto em uma outra mais outra semifinal esse ano consegue passar pra decisão vai ao Rio ganha do Flamengo por 1 a 0 com o gol do Careri vem pro Morumbi toma um gol no final do primeiro tempo do Bruno Henrique no mesmo primeiro tempo antes do final consegue um empate com um lindo gol de Rodrigo Nestor e depois de 50 e tantos minutos da etapa final com frieza com estratégia com determinação com disposição aguentando e evitando que o Flamengo pressionasse e crescesse o apito final agora pode abraçar o Dorival Júnior vai ter choro de alegria de título vai ter um choro da tristeza da derrota um ano que pro Flamengo tá sendo duro né não ganhou o Carioca foi eliminado da Libertadores tá longe da liderança do brasileiro e perde o título da Copa do Brasil na nona final que chega aliás chegou o ano passado e vai ficar essa discussão pro Flamengo fez certo fez errado agiu bem agiu mal não é uma boa temporada e do outro lado o São Paulo que foi buscar o Dorival Júnior pra substituir um dos maiores ídolos da história do clube o Rogério Sene ele voltou pra ser treinador depois de passar um período meio escondido afastado sem mercado o Dorival voltou o ano passado pro Ceará despertou o interesse do Flamengo no Flamengo em 2022 foi campeão da Libertadores campeão da Copa do Brasil demitido esperou e voltou a atividade no São Paulo pra conquistar neste 24 de setembro pela terceira vez pra ele Dorival Júnior um título da Copa do Brasil em 2010 pelo Santos 2022 pelo Flamengo 2023 pelo São Paulo e pra entrar num clube de dois dois técnicos conseguiram duas Copas do Brasil em dois anos consecutivos Mano Menezes no Cruzeiro em 17 e 18 Dorival Júnior 22 no Flamengo 23 no São Paulo no ano da volta de uma das revelações mais festejadas do São Paulo o Lucas Moura no ano de confirmação e afirmação de outras revelações como o Beraldo como o Pablo Maia de ir buscar jogadores dentro de uma possibilidade financeira Michel Araújo Wellington Rato de manter o Caleri de mudar a posição do Alisson de dar força em alguns momentos contestados pro Adoleda de acreditar no Rafinha que veio depois de uma passagem ótima pelo Flamengo e não tão boa pelo Grêmio de lançar um Caio Paulista e buscar no Fluminense numa posição que ele começou a jogar lá o São Paulo hoje só nesse som de fogos só na imagem de luzes de abraços e de festa São Paulo um empate e uma vitória contra o Ituano uma vitória e uma derrota e a decisão por pênaltis contra o Esporte duas vitórias contra o Palmeiras uma derrota e uma vitória contra o Corinthians uma vitória e um empate contra o Flamengo e chega ao título da Copa do Brasil é na morada que ela é do São Paulo e aí o futebol né Rafa tem essa eu tô só esperando que o Magno e o eu sei o jogador estão ali dentro do campo parece que não foi liberada ainda a movimentação dos repórteres mas daqui a pouco tanto o André quanto o Magno quando eles quiserem eu tô achando o Bruno Henrique tá sentindo demais a derrota ele tá assim muito tocado com essa derrota do Flamengo e do outro lado obviamente a comemoração porque o futebol é o seguinte né Rafael você nunca pode dizer que tá tudo bem e nunca pode dizer que tudo não presta e isso serve pra esses dois times hoje agora amanhã depois de amanhã pro Flamengo vai ser uma enxurrada de críticas algumas muito justificadas sabe-se lá se não vai ter mudança o Dorival agora num ato muito simpático vem abraçar cada um dos jogadores do Flamengo que o ano passado a maioria deles estava com o Dorival sendo campeão da Copa do Brasil hoje eles mudaram ele mudou de lado por uma opção do Flamengo e o Flamengo vai arcar com as críticas do outro lado o São Paulo que com o Júnior deu uma subida aí depois teve um momento de desequilíbrio tá a oito jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro mas que neste domingo não quer saber de nada Campeonato Brasileiro vamos pensar domingo que vem justamente homenageado pelo torcedor ó é Dorival ele é muito discreto no jeitão né outro dia depois do primeiro jogo perguntaram pô você ganhar do Flamengo não eu tô pensando mas assim né é difícil não ter um um que a mais de de festa né porque é isso o cara que chegou no Flamengo foi campeão da Libertadores campeão da Copa do Brasil o Flamengo decidiu despeçar foi tentou direito ir pro São Paulo e ganha do Flamengo a final da Copa do Brasil é no mínimo uma ironia do destino do futebol olha que foto Dorival Júnior Copa do Brasil Muricy Ramalho é Muricy pediu pra tirar foto e quem tirou foi o Milton Cruz o fotógrafo foi o Milton Cruz curioso né Figueirense quando o Dorival Júnior era dirigente exatamente o Muricy era treinador o Muricy saiu do Figueirense e falou esse cara é bom meu é foi assistente do Muricy e parece que foi uma indicação do Muricy né exato pra que o Dorival ficasse no lugar dele no Figueirense lá de Florianópolis aliás o Júnior fixou residência em Florianópolis toda vez que ele não está trabalhando Florianópolis está chegando a hora está chegando a hora na taça chegando a hora na taça que o Misael presidente do Comitê Paralímpico do Brasil junto com o presidente Edirado Rodrigues da CBF vão entregar para os São Paulinos para o capitão do São Paulo depois de muita luta muita tentativa de eliminações precoces de final em 2000 de semifinais recentes chegou a hora do São Paulo levantar a taça Misael o Edinaldo e o presidente Júnior entregam para o capitão Rafinha e agora é só a imagem para contar a história só a imagem de quem faz o espetáculo dirigentes comissão técnica jogadores e torcedores do São Paulo Futebol Clube campeão estadual campeão nacional campeão sul-americano campeão mundial faltava a Copa do Brasil ela está na mão São Paulina e mais uma vez ao som do hino do São Paulo os jogadores levantam a taça todo mundo quer ter o prazer de dar um beijinho e segurar a taça e claro que já já deve rolar aquela volta olímpica para que todos os torcedores os mais de 60 mil possam ver pelo menos um pouquinho mais de perto a Copa do Brasil que o São Paulo conquista a Copa do Brasil um ano do São Paulo Futebol Clube que chegou hoje a 56 jogos com 27 vitórias 13 empates e 16 derrotas 79 gols feitos 45 sofridos agora vai pensar no campeonato brasileiro recuperar os pontos está a 8 jogos sem vencer mas agora 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 São Paulino só quer saber de gritar é campeão importante para o Lucas né repito ele foi a grande estrela daquela conquista em 2012 e era o último jogo dele aquela partida contra o Tigre da Argentina ele fez um gol deu um passe para o outro gol e aí foi embora foi para o Paris Saint-Germain na época do Paris Saint-Germain ele foi para o Tottenham e agora vem para o São Paulo ninguém sabe se fica mais no São Paulo bom viu o Dorival ou o Cleber claro claro grande título um título importantíssimo fico muito feliz agora muito mais feliz pelo São Paulo foi o São Paulo que proporcionou tudo isso o meu cabo prendeu porque eu estou sem cabo bem aqui mas deu para pegar uma palavrinha no meio de todos esses repórteres inclusive Cleber você está sentindo agora as delícias e dificuldades de ser repórter é maravilhoso eu estou amando mas se alguém aí da produção quiser vir aqui dar uma moral no cabo eu aceito eu estou sem internet para falar com o pessoal Sérgio Nestor está aqui e aí Nestor querendo ou não gol do título você encara assim foi um gol bonito é acho que meu gol saiu hoje mas tiveram vários gols do título vários gols decisivos hoje só coroou a batalha desse grupo que merece demais agora Nestor você sabe que você era muito questionado por alguns torcedores tinha muita crítica tem resposta melhor? não não tem mas é isso cara São Paulo campeão vou focar minhas energias em comemorar apesar que tem bastante gente que merecia ser xingada mas eu estou tranquilo esse título é para a torcida de color valeu gente está aí o Nestor mas é muito isso mesmo agora joga o jogo e faz a festa que é um cara ainda novo assim que está está começando a se estabelecer para valer tem 23 anos de idade ainda vai oscilar muito Cleber Cleber oi eu ia falar com o Rodrigo com o Ramos Rodrigues mas ele falou não, 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 não espera ele quer jogar ele quer jogar claro eu ia falar do Nestor é que também tem interferência do Dorival na mudança de posição dele na forma de jogar o Nestor passou um bom tempo naquela dúvida ele é um segundo volante ele é um meia com o Dorival ele virou uma espécie de um falso ponta o meia pela esquerda que tem liberdade para circular pelo campo e foi muito importante nessa reta final fundamental nos gols da final ó, um cara que quase não fala mas você é muito identificado com o torcedor do São Paulo e você campeão vira uma partilheira diferente né, Gabriel? obrigado primeiro parabéns para todo mundo também torcedor do São Paulo e acho que merecia desde que eu cheguei aqui a gente está brigando está passando mal está sofrendo e agora com o trabalho com um grupo forte a gente tem avançado muito e acho que todo mundo merecia isso assim que parabéns e tomara que daqui para frente seja só São Paulo e você é um cara que sente essa identificação e agora aceita ela melhor com o título? na verdade é que eu cheguei aqui e estou feliz amei São Paulo sempre falei isso tinha um momento para eu sair e eu quis ficar aqui sabia que que tudo ia dar certo aqui com o tempo esperando Deus e agora como falei que seja só São Paulo para frente um beijinho na medalha para a câmera pode ser ou não? ae Gabriel Neves com seu cabelo roxo é que o Gabriel também é de uma nova geração 26 anos de idade chegou do futebol uruguai no começo foi meio contestado e foi ganhando devagarzinho um espaço agora não é nem muito hora disso o Rafa mas assim esse elenco do São Paulo você vê que quase todos os jogadores com quem o André conversou você foi em determinado momento contestado olha você teve oportunidade de sair e é gozado como esse elenco ele é analisado as vezes de uma semana para outra de jeito diferente coisa do futebol futebol brasileiro é muito exagerado fez até do próprio São Paulo sim ainda mais no clube a gente falava sobre esse histórico de 15 anos desde o período vencedor do São Paulo nos anos 2000 então assim esse tipo de tensão e de pressão faz muitas vítimas e geralmente quer transformar em heróis e vilões todo mundo que passa por ali então vira um 880 não tem meio termo e um elenco não era um elenco péssimo como era tratado no início da temporada ou no ano passado e também não é o melhor elenco do país por causa desse título o que tem é um grande trabalho potencializando jogadores que tem potencial que tem bola e que poderiam render mais como estão rendendo acho que esse é o ponto claro que tem valor aí tem qualidade dentro desse elenco não é ainda um dos principais do país mas tudo o que define no fim das contas é a qualidade de um trabalho um trabalho do Dorival Júnior que começou em abril em abril o Júnior tem assim somando as duas passagens deve estar beirando eu tinha esse número aqui uns 60 jogos pelo time pelo time do São Paulo vou até tentar aqui achar de fato porque ele passou na primeira vez e e e ficou um bom período e depois ele chegou agora estou vendo aqui se esses números já estão atualizados é Copa do Brasil 6, 7, 8, 9, 10 né então tem que botar um 39 jogos 18 vitórias 9 empates e 12 derrotas acho que é isso o São Paulo entrou nesse jogo com 9 jogos agora tem 10 jogos na Copa do Brasil então tem que botar mais 10 39 jogos sob o comando do Dorival Júnior não tem que botar não tem que botar